Olá, 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 pessoal. Vamos chamar aqui o Tales. Boa noite. Olá, pessoal. Boa noite. Olá, boa noite, meu amigo. Boa noite. Tudo certo? Tudo certinho. Já tinha tempo, né, que a gente não fazia uma live aí. Opa! É verdade. Fazia a última. Faz o quê? Quase um ano? Acho que não, né? Um pouquinho menos. Tem um pouquinho mais, é um pouco mais. Caramba. É. E aí, parou de chover no Rio ou não? É o quê? Nada. Parou de chover no Rio ou não? A chuva aqui, nada. Ainda muita chuva. Toda hora, Charles. Cara, lotado o pessoal perguntando o que fazer no Rio em dias de chuva. A gente teve que fazer um post hoje, correndo aí pra galera. Pra salvar as férias do pessoal. Cara, eu cheguei aí na quarta-feira. Aí eu demorei pra conseguir fazer o check-in no hotel. Aí eu fiz o check-in, coloquei minha bermuda que tava morrendo de calor. Fui sair, caiu um pé d'água. Eu ia, voltei. Deitei lá na cama e falei, vou ficar aqui um pouco. Aí eu saí, consegui aproveitar um pouquinho. Quinta, eu ainda andei um pouquinho embaixo da chuva mesmo. Só que aí de sexta pra frente, aí não teve como. Aí só choveu. Só choveu. Tava aparecendo a minha cidade aqui. Tava aparecendo em São Paulo. Ah, pois é. O Rio de Janeiro nunca tinha visto desse jeito. E detalhe, 20 graus pra janeiro no Rio de Janeiro é algo inconcebível. Entendeu? Rio 40 graus, entendeu? Tá frio pra gente pra janeiro. Janeiro era pra tá... Galera do Uber. A galera do Uber tá batendo o dente lá. Aí. Morrendo de frio. Coisas de carioca, né? Inverno com 20 graus. Mas, Tales, meu amigo, fala aí pra galera quem é você. Vamos embora. Faz só um minutinho. Como a gente vai depois editar. Só um minutinho, pessoal. Milhas e viagens. Vou colocar aqui. Fixar. Mande a sua dúvida. A sua dúvida. E aí a gente vai selecionando, né? Ao longo da live. É só fixar aqui. Fixar a comentária. Mas pode ir falando, Tales. Vamos lá. Vamos embora. Tô vendo os comentários aqui. O pessoal falando que tá chovendo o estado todo. Tem chuva. O país inteiro tá chovendo, né? Enfim. Tá chovendo. Bom, galera. Vamos lá, Tales. Eu me chamo Tales. Eu tenho uma página aqui chamada Viagem com Pontos. Eu ensino basicamente as pessoas a viajar usando milhas aéreas. Milhas é uma coisa que eu não sei isso desde que eu nasci. Ninguém na minha família mexia com isso. Acabei descobrindo assim por acaso. E foi uma grande descoberta. Uma coisa que virou uma paixão pra mim. Simplesmente a minha vida mudou da água pro vinho depois que eu conheci. Porque eu viajava muito pouco. E as milhas, cara, depois que eu conheci, eu comecei a descobrir que existiam várias formas diferentes de acumular milhas. Não era só gastando no cartão de crédito. Porque na minha cabeça, antes, era só quem gastava muito que podia ter milha pra viajar. Exatamente. E aí eu vi que não era bem assim. E depois que eu descobri isso, eu virei maluco aqui em casa. Comecei a acumular milha. Todo mundo falava que eu era louco, que não ia dar certo, que não ia funcionar, não sei o quê. Só que aí eu fiz a primeira viagem. E depois que você faz a primeira viagem, já começa a não te achar tão louco assim. Exatamente. E aí a gente viajou, foi gostoso pra caramba. E a gente começou a fazer de novo. E depois que você faz a primeira vez, você vê que o negócio realmente funciona. Aí todo mundo tá do seu lado e começa a acreditar. E aí todo mundo começa a acumular milha junto com você. Começa a querer entender um pouco mais. E aí o negócio começa a ficar mais rápido, né? Você começa a acumular mais, você começa a ganhar mais volume. E aí as viagens começam a sair, né? E aí, fazendo isso de uma forma mais frequente, o pessoal, família, o pessoal do trabalho, eu começava a perguntar, poxa, Thales, mas o que você faz pra viajar tanto? Como é que funciona isso? Não sei o quê. Eu falei, ah, é milha, né? Comecei a estudar, não sei o quê e tal. E ninguém acreditava, né? A reação das pessoas era sempre a mesma. E aí depois de um tempão, eu acabei decidindo ali abrir um Instagram, um canal no YouTube só pra falar disso, que virou o Viagem com Pontos, né? Então era um desejo que eu tinha já há muito tempo atrás, né? Então demorou alguns anos ali pra tomar coragem, né? Tirar isso do papel e foi assim que nasceu o Viagem com Pontos. Então basicamente a gente é uma plataforma de conteúdo, né? Onde a gente ensina ali diariamente as pessoas a acumular as minhas pra viajar. Tá aí. Muito bom. E é sobre isso que a gente vai falar bastante aqui. Bora! A gente recebeu muita dúvida da galera, né? O que acontece? Como que começou a história dessa nova live? Nós postamos um vídeo nas redes sociais, aqui no Instagram. Ele entregou pra mais de 3 milhões de pessoas. É um vídeo que viralizou muito, que a gente falou... Só no Insta, né? Fora as outras. TikTok também, mais de um milhão. Todas as redes sociais, assim, entregou muito. E era justamente quanto que custou 4 dias em gramado, né? E a gente colocou que nós... O valor pra cada pessoa sairia em R$ 1.034,50. Aí teve gente chamando de mentiroso, gente falando que não existe, gente falando que esse valor é impossível. Só que acontece, a galera tem uma certa dificuldade, às vezes, de ler a legenda, ler a descrição do vídeo, né? E lá a gente explica, tim-tim por tim-tim, tudo que, de fato, a gente... O passo a passo de como a gente fez pra chegar nesse valor. E o que acontece? As nossas passagens, por exemplo, foram compradas com milhas. O aluguel do carro foi feito com milha. Então, assim, no final das contas, baratiou muito a nossa viagem, porque a gente utilizou os benefícios que nós temos, né? Enfim, pra justamente ter esse benefício aí. E qualquer um pode, né? E qualquer um pode ter esses benefícios. Aí tem pessoas que falam, ah, eu não acumulo milhas, eu não sei acumular, uau, assim, eles estão mentindo por isso. Não tem ninguém mentindo. Simplesmente a gente acumula e você também pode acumular. Aí daí a gente falou com você, Thales, a gente precisa fazer mais uma live. Tem uma galera muito nova aqui no Instagram, né? Um pessoal que chegou mais recente, né? A gente comemorou ontem a marca de 500 mil seguidores aqui no Instagram. A gente tá muito feliz. E tem muita gente que tem essa dúvida. Que quer viajar e quer viajar barato. Quando a gente lançou esse vídeo, quando viralizou, a gente recebia, sei lá, toda hora a gente recebia umas 10, 15, 20 DMs. Pessoal perguntando, quero milhas, quero saber sobre milhas, me conta mais. Só que, assim, a gente sabe, a gente entende, mas a gente não é expert como você. Exatamente. Então, por isso que a gente sistemou aqui pra tirar a dúvida da galera. Até porque o Thales, né? Eu já dei o contato dele direto aí. Eu tô sempre entelhando o Thales, né, Thales? Não mandando uma dúvida ou outra. É verdade. A gente sempre tá trocando ideia. Bom, a primeira pergunta aqui... A gente tá brincando de cão e gato, cara. A gente foi apresentar os vídeos. A gente tava lá ao mesmo tempo tentando se encontrar, não conseguiu. Agora no Rio tentou de novo, não deu certo. Exatamente. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir se encontrar em algum outro lugar, que não seja nem em São Paulo nem no Rio. Pois é, Ed. Pois é. Olha, muito engraçado, cara. Não, e tem seguidor que, assim, perguntou. O Bernardo, a primeira pergunta. A chuva para quando? Bom, não sabemos. Olha, tá difícil. Tá difícil. Ah, é. Olha só, mas tem uma pergunta. Eu selecionei algumas perguntas aqui da caixinha de perguntas, né, do seguidor que mandou pra gente. Algumas perguntas interessantes. A primeira, que é o básico do básico, meu amigo. A Bárbara.Evaristo, ela perguntou assim. O básico para iniciantes. Como usar milhas? Vamos lá. Vamos começar, então, do começo. Deixa eu só fazer uma introdução. Sim. Eu vou puxar um gancho do que o Juliano comentou aí, cara. Hoje, curiosamente, eu queria um Uber. Eu fui lá pro centro de São Paulo. E aí, do nada, eu juro que eu não falei nada, o motorista começou a falar comigo sobre milhas. Que ele tava querendo viajar mais, que ele gosta de viajar, esse negócio de milha ele queria entender um pouco mais. Ele nem sabia o que eu era. Eu falei, poxa, que curioso, né? Eu expliquei um pouquinho pra ele, falei isso aqui. E é uma coisa que eu sempre falo muito, né? Uma viagem, cara. Viagem, né? Normalmente todo mundo tem na cabeça que, poxa, é uma coisa muito cara, né? E a viagem, o que eu sempre brinco, né? O que eu sempre comento é o seguinte. A viagem, cara, você consegue fazer a mesma viagem custando mil reais e a mesma viagem custando cinquenta mil reais. Tudo vai depender... Ó, os dois concordaram. Tudo vai depender das escolhas que você faz no seu destino. Sim. A gente mesmo, né? Faz viagens, tipo hoje, não se liga no roteiro, quando chamam a gente pra viajar e tudo mais, né? A gente mesmo fala pro parceiro, fala, olha, a gente acabou de fazer uma viagem mais cara e a gente precisa fazer uma viagem mais barata. Porque a gente tem seguidor tanto de roteiros mais caros quanto de roteiros mais baratos, né? Exato. Então a gente sabe que isso depende muito de cada um e todo mundo pode viajar, né? É isso aí. É isso aí. Então assim, você consegue moldar, né? Poxa, você pode ficar num restaurante mais caro, você pode ficar num hotel mais caro, você pode ficar num hostel, você pode ficar no Airbnb, você pode ficar na casa de alguém. Enfim, tem várias opções, né? Isso vale pra hospedagem, vale pra alimentação, vale pra passeio, vale pra tudo. Esses dias chuvosos lá no Rio. Eu acho que o único lugar que eu paguei a entrada foi o Museu da Manhã, que eu paguei 50%, porque eu sou cliente de Santander, eu vi que tinha desconto. E o Aquaril. Todos os outros que eu fiz foram de graça, não paguei nada. Então você consegue moldar bastante. A única coisa que a gente não consegue mexer é a passagem aérea que é mais cara. Só que quando você entende de milhas, você consegue derrubar essa barreira também, né? Porque você consegue tornar a sua passagem também barata e você consegue deixar a sua viagem mais barata, porque todos os outros custos você também consegue flexibilizar. Então eu digo que você aprender sobre milhas deixa a sua possibilidade de viajar mais democrática. Você pode fazer isso, né? Então, enfim, agora vamos lá pra dúvida da Bárbara. Se você puder repetir pra mim, por favor, André. Então, não, introdução, assim, brilhante. Isso é uma coisa que a gente fala muito, inclusive nesse post mesmo que a gente estava se referindo. Teve uma seguidora muito sensata que falou olha, você pode ir a Gramado gastando mil reais assim como você pode fazer a mesma viagem de quatro dias gastando cem mil reais. Se você ficar num colinho de fãs, se você borrar as melhores experiências gastronômicas, você vai gastar cem mil. Alugar carro, né? Porque lá tem Mustang, por exemplo. É, exatamente. Então, assim, tem pra todos os bolsos, todos os gostos, né? A gente quis mostrar que é possível viajar, sim, pra uma cidade cara, mas não gastando tanto, né? Então, assim, tem essa possibilidade. É isso que a gente também vai trazer pra cá. Até um adendo aqui. Quando eu era mais novo, não que eu seja muito velho, galera, tá, ontem, eu tenho quatro anos. Mas quando eu era novinho, eu achava que, por exemplo, viajar pra fora era algo inimaginável. Era algo impossível. Eu achava que era algo muito caro. E conforme eu fui descobrindo e aprimorando o gosto por viajar, e hoje, mais precisamente, com a questão também de juntar pontos e tal, eu vejo que é uma coisa muito mais fácil do que eu imaginava há anos atrás, né? Mas voltando àquela pergunta lá inicial. André, eu vou ter que falar, cara. Eu vou ter que falar. Antes de aprender sobre milhas, eu nem olhava quanto custava viajar pra fora. Porque eu me sentia mal. Eu me sentia mal de ver os valores. Eu nunca tinha pesado na Europa. Vários países aqui em volta, cara, é impossível. Eu nem olhava porque eu me sentia mal. Aí depois que você começa a ver, você fala, poxa, eu consigo fazer isso. Exato. Você pode ir pra qualquer lugar do mundo com milhas. Isso é muito mais barato. Exato. Exato. Mas, olha, a Bárbara Ponta Evaristo, ela pergunta, o básico para o iniciante, como eu começo a usar milhas? Como eu começo a juntar esses pontos, né? Bom. Que, na verdade, é a dúvida, talvez, geral, né? De muitas pessoas que, de fato, estão tentando começar por esse caminho, né? Vamos dizer assim. Beleza. Bom, vamos lá. Primeira coisa, assim, né? Você precisa se ambientar um pouco nesse negócio de milhas. Igual qualquer outra coisa que a gente vai ver, no começo, né? Você vê cada um falando uma coisa diferente, parece super confuso, né? É uma coisa que, assim, não é do nosso dia a dia, né? Então, quando você está de fora, poxa, você começar a olhar uma coisa ou outra ali, então, assim, a primeira coisa é não tente fazer tudo, né? Senão você não vai fazer nada. Então, as primeiras dicas iniciais que eu dou ali é o seguinte. Descobre se o cartão de crédito que você tem pontua, né? Tudo vai partir ali do seu cartão de crédito, né? Então, descobre se o seu cartão pontua. Não importa se ele pontua pouco ou se ele pontua muito, tá? O importante é você descobrir isso. Poxa, Thales, como é que eu faço para descobrir? Pega o seu cartão, você vai ver qual é o seu cartão, você vai lá no site do seu banco, vai procurar informações desse cartão. Pode ser que lá nos benefícios vai estar descrito. Ah, esse cartão, ele pontua, sei lá, dois pontos por dólar. Pontua um ponto para cada dólar que você gasta, e assim por diante. Se você não encontrar essa informação, você pode acessar ali o aplicativo do seu banco, né? Então, sei lá, o Itaú, ele tem o Itaú Cartões, o Santander tem o Wey, né? O Bradesco, se eu não me engano, chama o App Cartões. Cada banco tem o seu aplicativo específico. Lá dentro, né? Muito provavelmente, você vai conseguir ter um extrato, né? Dos seus pontos. E se você não encontrar de jeito nenhum, você pode ligar lá na central de atendimento e perguntar. Essas informações você consegue de um jeito muito fácil lá. Se ele pontuar, ótimo. É só você descobrir o programa que ele pontua. É importante saber que todos os pontos que você tem, eles ficam armazenados em um lugar. E esse lugar é o seu programa de fidelidade. Todo banco, ele tem relação com o programa de fidelidade. Então, todos os seus pontos, eles sempre vão para lá, tá? E você descobrindo qual é o seu programa de fidelidade, é só você ir lá, fazer seu cadastro e aí você acessa o seu extrato. E você não acessa só o seu extrato. Você pode fazer o gerenciamento de todos os seus pontos, né? É o lugar onde você vai trocar, onde você vai emitir passagens, onde você vai ter a possibilidade de transferir esses pontos para um programa aéreo, né? Então, ali você vai fazer todo o seu gerenciamento. Então, ponto principal aqui é, poxa, eu tenho um cartão de crédito. Ele pontua ou não pontua? Não pontua. Você já sabe o que fazer. Vai atrás de um cartão que pontua. Todos os bancos hoje, praticamente a maioria deles, tem cartão que pontua. No passado, era muito mais difícil de encontrar essa informação. Hoje, com toda a informação que a gente tem, os bancos já entenderam que as pessoas, sim, elas têm interesses em milho, e elas têm interesse em aprender mais sobre milhas, não sei o quê, tá? Então, muitos bancos têm cartões que pontuam, né? E hoje em dia, cara, tem cartão, enfim, que pontua de tudo quanto é jeito, né? Legal. Agora, se o seu cartão pontua, legal, agora descobri qual é o programa de fidelidade dele. E aqui, o importante, a gente começar a quebrar um mito que tem muito grande das pessoas que estão começando, né? Poxa, mas eu tenho que ir lá, ficar gastando sempre no cartão de crédito para conseguir acumular pontos, enfim. E o importante aqui é saber o seguinte, né? Não é só o cartão de crédito que acumula pontos. Existem várias, várias e várias outras formas diferentes de acumular pontos, tá? Tem pelo menos aí umas 20 formas diferentes que você tem para acumular milhas. Você pode acumular com lojas que o seu programa de fidelidade tem em parceria, então em compras normais do dia a dia, né? Não só gastando com cartão de crédito vai ganhar muito mais pontos. Você pode acumular quando você abastece seu carro, você pode acumular quando você viaja, quando você reserva um hotel, quando você aluga carro, enfim, tem várias e várias formas diferentes, né? Então, você descobrindo o seu programa de fidelidade, né? Agora que a gente sabe que existem outras formas de pontuar, você precisa fazer o quê? Estudar o seu programa de fidelidade. Aqui, eu acho que eu já consegui pegar todo o universo de milhas e fazer isso aqui, ó. Então, o teu escopo é, cara, descobre qual é o seu programa de fidelidade e estuda sobre o seu programa de fidelidade. Daqui pra frente, você vai subindo todo esse funil e você vai pegando toda a massa de milhas. Então, o ponto inicial é descobre qual é o seu cartão, descobre se ele pontua, se ele não pontua. Vai atrás de um que pontua e estuda o seu programa de fidelidade pra descobrir todas as formas disponíveis que tem, né? Possíveis de você conseguir acumular milhas. Muito bom. Só um parêntese sobre isso aí que você falou. Eu tenho um cartão Santander, um cartão muito bom que ele pontua bem, só que o Santander, gente, é assim, a benção pra falar outra coisa. E o Ilan, ele tem um cartão que pontua muito, muito bem e por real gasta, né, Ilan? Por real. Por real gasta. Estava até conversando com o Carlos antes da toda live, né? E o mais interessante é que o meu cartão é um cartão internacional, o dele é um cartão nacional, mas até tem habilita, às vezes, né, pra emigência social. Nesse não, né? Nesse em específico. É o nacional. Mas a pontuação dele é tão boa que, por exemplo, quando eu preciso comprar alguma coisa, eu recorro a ele, eu falo, ó, passa aí no seu cartão porque o que acontece? Como a gente sempre utiliza os pontos pras nossas viagens, a gente concentra tudo num cartão só porque a gente entendeu que o dele é muito melhor do que o meu. Sim. E eu ainda consegui não pagar anuidade, né? Então, não pago anuidade. Não pago anuidade. Além disso, com o dólar alto aí, né, ele acaba acumulando por real gasto, a cada três reais acumula um ponto, né? O dólar tá quase seis, ou seja, tá quase acumulando igual um black aí que às vezes a galera, né, acaba pagando anuidade, às vezes também sem necessidade. Sim. E fora que, assim, tem a questão dos parceiros, né, por exemplo. Ele tem a Livelo. Então, os parceiros, por exemplo, às vezes tem uma promoção lá na Renner que tá oito pontos pra cada real gasto. Então, assim, às vezes a gente, ele tá precisando de uma roupa ou eu tô precisando aí... Ah, dá uma olhadinha ali na Livelo. Às vezes eu não tô nem precisando de roupa, mas eu vejo a pontuação dez pontos no que eu vou comprar. Vamos aproveitar. Depois eu troco isso tudo. É, a gente vai fazer um pulo de gasto. E é isso, né? Não é difícil de acontecer uma promoção pra você ganhar seis pontos por real gasto, dez pontos por real gasto. Isso aqui, a gente tá falando de lojas do nosso dia a dia. Falando aqui pra quem não conhece isso, a gente tá falando de Renner, a gente tá falando de CAA, a gente tá falando de Magazine Luiza, de Ponto Frio, de Casas Bahia. São lojas do nosso dia a dia, americanas, né? Então, sei lá, vamos supor que você tá precisando comprar pra tua casa uma coisa muito aleatória. Você tá precisando comprar um jogo de prato, né? Esse jogo de prato vai te custar cem reais. Se você tá ganhando ali oito pontos pra cada real que você gasta, você vai fazer uma compra, você vai ganhar oitocentos pontos, porque tá dando oito pontos por real, mais os pontos do seu cartão de crédito. Cartão. E aqui, a diferença é o seguinte, se você usar um cartão de crédito que pontua mais ou menos dois pontos por dólar, é um cartão muito bom, você vai ganhar mais ou menos ali uns 350 pontos, né? Pra você ter ideia. Então, você teria que gastar uma baita... Não, peraí, minto, você tá pagando cem reais, então você vai ganhar mais ou menos uns 45 pontos. Vai ganhar bem pouco. Só que nessa mesma ponta, você tá gastando 245 pontos, você precisaria gastar quase mil reais pra ter todos esses pontos. Você tá gastando cem. Exatamente. É essa conta que eu sempre faço. Exatamente. E assim, é uma loucura isso, é muito, muito doido quando você para pra pensar que como você consegue acumular pontos tão rápido, né? Sim. Com esses produtos. Nada de errado, você não tá fazendo nada de errado, você só tá aproveitando as oportunidades. A gente fez até uma publicidade agora pra Livelo, agora há pouco, falando justamente disso, né? Que ela fez uma, começou como uma nova parceira a Depolar. Então, quem precisou de alguns produtos específicos da Depolar, tava apontando até 10 pontos. Então, assim, pra cada real gasto, né? Então, é muito interessante. O Ilan vai ficar aqui com as perguntas, só pra esclarecer aí pra galera, as perguntas que o pessoal já tinha mandado, né? Eu dei print das perguntas que a galera tinha mandado na caixinha de perguntas. E tem muita pergunta aqui também. Assim, não vai dar pra responder todo mundo. Perguntas repetidas, obviamente a gente vai pulando. Mas aqui a intenção mesmo é fazer um bate-papo leve, como a gente sempre faz. O Tales, assim, é um cara muito iluminado. A gente tem, né? Uma troca muito boa sempre. E, enfim. Quem não segue o Tales, pode seguir. Por favor, o cara é muito bom. Tem até também um canal no YouTube, Tales. Eu não sei se você conhece, Viagem com Pontos, assim, é muito bom. Opa, conheço. O cara é bom. Esse cara é muito bom. Não, eu vou falar pra vocês. Deixa eu contar agora um testemunho real, oficial. Eu tava na maior dúvida sobre como levar dinheiro pra essa nossa viagem que nós fizemos agora recentemente pros Estados Unidos, né? Todas as vezes eu utilizava o papel moeda e tal, porque era mais fácil. Eu saia ali na casa de campo, trocava e dava tudo certo. Ou comprava cartão internacional. Ou comprava cartão, isso, pré-pago. Mas sempre saia mais caro, né? Mas era uma segurança que dava mais. Aí eu perguntei pro Tales, tirei todas as dúvidas, eu falei, cara, eu vi no seu vídeo. Eu tirei todas as dúvidas, me confirma isso, né? Cara, é isso. Eu não quero mais saber de dinheiro na minha vida. E assim, a gente levou, a gente levou o cartão. Cara, eu vou te falar, foi a melhor coisa que a gente pôde fazer. Sem dúvida, nossa. Eu precisava de algum dinheiro, transferia na hora, caia na hora, peguei aquele bisu do cartão de crédito que você passou pra gente. Ó, meninos, se vocês estiverem precisando de dinheiro no final de semana, ele não consegue por transferência, pela TED, mas você consegue fazer pelo cartão de crédito. E assim, foi muito bom. Dá pra fazer a reserva também, né? O dólar aumentando, a gente vai segurar. A gente faz a reserva, olha que legal, você faz a reserva e ele segura aquela cotação até dois dias. Então fica aqui uma dica pra galera que vai viajar pra fora, cartão das contas internacionais. Depois a gente pode até dar uma pincelada sobre isso mais pro final da live pra você falar pro pessoal. Mas assim, o canal desse cara é muito bom, é muito útil. é de utilidade pública, todo mundo tinha que saber, tinha que seguir lá, se inscrever, que realmente é muito bom. Mas vamos lá, a galera aqui dentro do canal... E quem não segue se ligando o roteiro, aproveita, porque tem dica pra caramba de lá, principalmente do Rio, cara. É isso aí. Ó, e deixa eu contar uma coisa, deixa eu contar uma coisa. Fala aí. A minha mãe foi comigo pro Rio, na verdade eu fui na quarta-feira com a minha sogra, lá a gente se separou. na sexta-feira chegou a minha esposa, a Mari, junto com a minha mãe. E aí eu falei pra minha mãe, falei, mãe, faz uma listinha aí do que você quer conhecer no Rio. Aí passou uns dias, a minha mãe, ah, eu fiquei assistindo o vídeo a tarde inteira, minha mãe tá de férias, fiquei assistindo o vídeo a tarde inteira, não sei o que, pra ver o que eu fazer no Rio, não sei o que. Falei, vídeo? Você ficou no YouTube? Ela, não. Eu fiquei assistindo o Instagram daqueles meninos lá que você faz live, e eu acho que ela viu quase todos os rios de vocês. E ela veio com uma lista pra mim, de tudo que ela queria assistir, de tudo que ela queria conhecer lá no Rio. Oh, meu Deus do céu. Ela adora, Pra ela. Bom, quando vocês voltarem aqui, a gente tem que tirar, né, esse encontro no papel, fazer um rolê aqui pelo Rio. Bora. Vocês chamam de rolê, a gente chama de rolê. Rolê. Ó, pessoal mandando aqui parabéns pelas dicas de viagens, mandando boa noite, bom, tá chovendo, a galera tá falando. Em relação a cartão, vamos começar, com os cartões. Essa é uma dúvida que todo mundo, né, pergunta, qual seria o melhor cartão pra poder acumular milhas, ou quais os melhores, né, porque só se fala só do PDV, né, do Pão de Açúcar. PDV, cartão Pão de Açúcar. Isso, cartão Pão de Açúcar. E aí, vamos falar de outros também. Vamos lá, vamos lá. Ó, vamos lá. Falar de cartão, assim, não existe uma resposta só, não existe uma resposta única, tá, porque cada pessoa tem um perfil diferente. no passado, era muito simples de responder essa pergunta, porque os bancos, eles tinham ali, sei lá, dois, três cartões que pontuavam, e eram só os bancões que tinham, né, basicamente, era dois ou três cartões do Bradesco, dois ou três do Santander, dois ou três do Itaú, né. Hoje em dia, todo quanto é banco tem cartão, e cada cartão, né, cada banco, ele começa a atender necessidades diferentes das pessoas. E linkado com isso, né, quando eu falo necessidades diferentes, cada cartão tem benefícios específicos que atendem cada pessoa. E linkado a isso, tem o perfil de cada pessoa, né, então, obviamente, os melhores cartões são os cartões blacks, né, que são os cartões ali para o private, quem tem acesso ao private, quem tem milhões na conta, tá, então aqui, 99% das pessoas não vão conseguir ter acesso a esses cartões, beleza? Né, então a gente precisa, então assim, por que que eu tô dando esse exemplo aqui, tô exagerando, tá, porque a gente precisa entender qual é o melhor cartão dentro do que tá dentro do teu perfil, né, e você sabendo relacionar isso aqui, fica muito tranquilo, né, só é mais assim, ó, o que que eu posso dizer assim, de praxe, quais são bons cartões, tá, sem pensar em cartões blacks aqui, a gente tem o famoso PDA, que todo mundo fala, cartão Pão de Açúcar, inclusive, tem rumores aí, desde o começo do ano passado, que esse cartão vai deixar de pontuar o quanto ele pontua, que é um cartão que pontua muito bem, vale dizer que é boato, até agora, é boato, porque o Itaú não se manifestou, Pão de Açúcar, pra quem não conhece, ele pontua um ponto, pra cada um real que você gasta, depois disso, existem os cartões do Banco C6, gosto bastante desses cartões, o que acontece? Os cartões do Banco C6, eles não têm anuidade, mas, eles te dão a possibilidade de contratar aceleradores, então você paga um valor pequenininho por mês, e você pontua, cinco, seis vezes mais do que você pontuaria, né, e é um cartão que, independente do quanto você gasta, se você gasta muito, se você gasta pouco, você consegue ter cartões ali, que são moldados, e fazem você pontuar muito bem, mesmo você gastando pouco, ou você gastando muito, então você tem uma pontuação, muito acima da média, quando você se compara com outros bancos, tá, isso aqui vale pra todos os aceleradores, inclusive pro cartão C6 Carbon, que é equivalente ao cartão Black deles, eu posso dizer aqui, do cartão que você tem, que é um cartão muito escondido, muito difícil de conseguir, que é o cartão lá do Banco do Brasil, que é o Elanacional, foi quase impossível, eu tive que pedir quatro meses pro gerente, porque ali no site não tem, boa, eu falei, não, eu quero, eu sei que tem, eu quero, é, é isso aí, é muito bom você falar isso, Ilan, porque, vira e mexe, eu falo desse cartão, e muita gente, ah, eu fui lá, falou, meu gerente falou que não existe, existe, o que acontece é o seguinte, é um cartão de entrada, que nenhum gerente quer oferecer, porque a anuidade dele é muito baixa, então, o ganho que o gerente vai ter, quando ele oferece esse cartão, é muito baixo, então ele quer te empurrar no outro cartão, que vai apontar menos, né, mas ele não quer te dar isso, porque pra ele é muito barato, ele não compensa, então você tem que insistir nesse cartão, porque ele é um achado ali, né, e poucas, poucas pessoas têm esse cartão, mas quem tem aproveita muito, ele pontua um ponto, pra cada 3 reais que você gasta, e analisa ela, isso aí, eu tô perguntando, qual cartão? Cartão do Banco do Brasil, Amanda, tá, o cartão Nelo Nacional, é o Amarelinho, é um cartão tão bizarro, é um cartão tão feio, tá, Liz, ele não tem nem aproximação, ele é horrível, ele é tipo, muito, sabe, ninguém dá nada por ele, não tem nem aproximação, o meu, né, o meu é Platinum, não sei o que lá, blá, blá, blá de pegar a maior presença, entendeu, não tem nem os números no cartão, mas assim, o desse, o desse daqui humilha o meu cartão, o seu caderno. Ó, mas a aproximação, cara, esse aqui é um Black, do Bradesco, ele não tem aproximação, ele não tem aproximação, é o melhor regulador do Bradesco, não tem aproximação. Você paga anuidade nesse cartão, como é que você faz? Não paga, nesse aqui eu não pago, tá, o que acontece? Eu acabo negociando a anuidade dos meus cartões, né, então assim, e pagar anuidade também não é ruim, desde que o cartão, ele tenha coisas ali que são interessantes para você, então tem cartões que eu pago anuidade, porque eles têm benefícios ali que são muito bons para mim, e o benefício que eu tenho com esses cartões, superam em muitas vezes o valor que eu pago de anuidade, obviamente tem que saber usar bem esses benefícios para você conseguir superar o valor dessa anuidade. Para ter essa vantagem, né? Aí, ó, indo para aquela lista lá, então eu falei aqui do Pão de Açúcar, falei dos cartões do C6, falei do Elo Nacional, a gente tem também o Elo Grafite. O Elo Grafite, ele é emitido por vários bancos diferentes, só que o grande destaque aqui vai para o cartão do Banco Votorantim, que ninguém fala. Esse cartão aqui, quando você gasta a partir de 2 mil reais, se eu não me engano, você tem uma pontuação superior. Ele pontua 1.75 para cada dólar que você gasta, e ele é um cartão plátino, então ele vai te oferecer bons benefícios. E o que acontece, se você pega qualquer outro Elo Grafite, de qualquer outro banco, você vai pontuar 1.3, 1.4, 1.5, então isso aí você vai conseguir pontuar mais, se ele tem uma anuidade relativamente baixa. É bacana, hein? É um cartão interessante. E você consegue isentar a anuidade desse cartão por gasto também, então você não precisa nem ligar lá para negociar. Tem um outro cartão escondido também do Itaú, que é o cartão Black. Ele é fácil de conseguir, diferente do que todo mundo imagina. Muita gente que tem o cartão Clique do Itaú, o cartão Clique é muito parecido com o Elo Nacional, ele pontuava 1 ponto para cada 3 reais que você gastasse, só que ele teve uma mudança na pontuação. Agora é 1 ponto cada 5 reais, ele ficou muito ruim. E muita gente que tem esse cartão liga lá no Itaú e consegue pedir um upgrade para o cartão Black do Itaú. Só que o Itaú o que acontece, né? Lá ele tem os segmentos. Então tem o segmento varejo, tem o segmento Nicklass, tem o segmento Personal IT, depois tem o Private. O do varejo é o mais simples e é o mais fácil de conseguir. Ele pontua 1 ponto para cada 2 reais que você gastar. É ainda melhor que esse que o Ilan tem. E ele pontua por real. Então ele pontua muito bem. Só que o que acontece, existe o Black do Nicklass, que é um segmento superior. É o pior cartão de crédito que existe. Existe o cartão, ele pontua 1 ponto 8 para cada dólar que você gasta. Existe o Personal IT, que pontua menos do que esse cartão aqui do varejo também. Então esse do varejo é o melhor que tem para você pontuar. Qual o nome dele? Ele é o Black Itaú do varejo, do segmento varejo. Do segmento varejo. Quem está gostando da live, quem está aprendendo e anotando tudo, quero ver coraçãozinho aqui, hein? Manda aí, galera. Cadê os coraçõezinhos aqui? Quero ver a galera anotando. Não tem mais desculpa, é para aprender bastante. Né? Vamos embora. O guru das milhas está aqui, dos pontos. Deixa eu dar um salve aqui para a galera na live, antes da gente continuar. Muito boa noite. A Kathleen está perguntando como funciona as milhas, né? Aquela introdução que a gente já falou lá atrás. Julie, underline, a C está falando assim, não vou mandar dúvida, vou mandar elogio. Thales, o melhor do mundo das milhas. Obrigado. Aí, ó. Suntric, underline, RJ, está me mandando assim, Thales, faz uma promo no curso. Aí, ó. uma Black Friday fora de época, talvez. Gente, o interior de São Paulo também está chegando aqui. A gente só vai fazer o contrário, a gente só vai aumentar. A gente está com esse valor muito baixo, né? Desde a hora de quando rolou a pandemia, a gente baixou o valor. Logo que acabou a pandemia, né? Acabou, né? Logo que ela diminuiu. A gente aumentou um pouquinho, né? Mas tem toda a inflação, não sei o que. A tendência aqui, a gente vai subir o valor. Baixar mais do que isso aqui, realmente não rola. Não tem como, galera. Sim. Não tem como. Olha só. E pela tua entrega, está muito bom. Está muito bom. Então. Thales, o TPC, Bradetico, ainda vale a pena? Fale. É um cartão muito bom. O TPC, para quem não conhece, é o Amex Platinum, tá? Por que fala TPC? Ele é o The Platinum Car. Hum. Né? Então, ele é o Amex Platinum, é um cartão muito interessante. O que acontece, né? Ele pontua 2.2, pontua direto na Livelo, né? É um cartão básico, assim, básico, né? É um cartão muito bom, muito parrudo, né? Quando a gente fala de pontuação, quando a gente fala de benefícios. Só que o grande ouro desse cartão é o seguinte, né? Ele te dá status em algumas redes de hotel, né? Então, poxa, você tem status ali no Hilton, você tem status no LIA, você tem status em outras redes de hotel, você tem status também em programas de aluguel de automóvel. Então, com esses status, você consegue, por exemplo, café da manhã de graça quando você vai em determinados hotéis, né? Então, vale bastante a pena. Só que não adianta você só ter o cartão. Você tem que ter esse cartão e você tem que solicitar esses status, né? E você também precisa se hospedar nesses hotéis, né? Então, tem que alinhar. Poxa, se você tem este cartão, mas você não costuma se hospedar nesses hotéis, talvez não valha a pena você ter, né? Se você tem esse cartão e não costuma alugar carros nessas empresas que ele tem parceira que ele vai te dar status, aí não compensa ter, né? Para a sala VIP, é um cartão que ele oferece algumas salas aqui na América do Sul, muitas salas lá nos Estados Unidos e uma ou outra espalhada pelo mundo, tá? Na Europa não tem tantas, por exemplo, né? Então, se você costuma viajar muito para lá, pode não ser um cartão interessante para lá. Só que aqui para a região das Américas é um cartão muito bom. Funciona muito bem. Legal. E também por esses outros benefícios, né? Esses status que você consegue em redes hoteleiras e em redes de hotel. Perfeito. Bom, cadê... Deixa eu ver aqui mais uma pergunta. Como eu não tenho milhões na conta, geralmente o meu cartão é mais simples mesmo, como é o nacional, né? Que eu acabo preferindo porque eu não pago também anuidade nem nada. Então, acho que a maioria também que está aqui na live, né? Tem muito essa dúvida, né? De, ah, vou pagar anuidade para aquele cartão, acho que não vai valer a pena e tudo mais, né? Então, começa com um cartão mais básico, começa a acumular, começa a sentir o gosto disso, né? De acumular as milhas. E aí depois você vai progredindo. Exatamente. Gente, esse aqui foi o meu primeiro cartão, ó. Um dos meus primeiros cartões. Um cartão bem basiquinho, lá do Banco do Brasil. E aí foi passando o tempo, gente. Eu fui trocando, trocando, trocando. Você vai vendo um cartão que é melhor, não sei o quê. E aí você vai conseguindo. Eu demorei, assim, acho que uns 4, 5 anos para conseguir meu primeiro cartão de crédito Black. E até conseguir esse cartão, eu já tinha feito mais de 20 viagens com milhas. Eu tinha. Na última live... O cartão não é uma barreira. A gente nem falou do aluno nacional na última live. Na última live, eu falei que eu tinha o Visa Infinity, que era o Black, né? Da Smiles. Da Smiles, eu lembro disso. Isso, era o meu. Era o Black Smiles Visa Infinity. Só que eles fizeram uma promoção de um ano sem pagar anuidade. Então, eu falei, beleza. E onde foi que a gente pegou essa dica? Quem foi? Foi com quem? Alguém avisou, ó. Alguma pessoa avisou a gente. Ah, ó. Aí eu falei, opa, beleza. Vou lá, né? Vou pegar esse cartão. Já fizeram anuidade por um ano, né? Isso, já estava aprovado e tudo mais. Beleza, perfeito. Só que aí, depois de um ano, veio a facada da anuidade. E como é o cartão Smiles, né? Co-branding. Então, eles... Para negociar, é tipo, quase impossível. Eles não fazem. Eles não fazem. Por mais que você tenha um relacionamento com o banco e tal, é bem difícil. Porque não é com o banco, é diretamente com a Smiles, né? Então, é algo bem complicado. O banco intermedia ali, né? Mas tem uma negociação com a Smiles. Quando você contata uma parte da anuidade, é repassada para a Smiles, não sei o que. Assim, é uma coisa que a gente não sabe, né? Mas, assim, tem essa negociação por trás. Então, negociar ali para banco, cara, não rola. É. Aí, virou um ano, aí veio a primeira anuidade. Acho que era, nem sei, cento e poucos reais mensal, né? O primeiro... Falei, o quê? Falei, não, não vou pagar isso não. Não vou mesmo. A pessoa ficou desesperada. Eu, na hora, não, quero cancelar, quero cancelar. Cancelei. Aí, o Thales, né? Falou, ah, tem um elo nacional. Falou alguns. Aí, eu vi o que estava mais prático ali para poder pedir. E o melhor, aí, de fato, foi o elo nacional. E estou com ele até hoje. Eu tenho, o quê? Um ano e pouco, acho. E ele, para mim, está super me atendendo. Porque é elo, então, acumula na Livelo. Já vai direto. E tem várias bonificações por ser elo também, né? Ser cliente elo. Então, para mim, está uma beleza. Não estou ganhando nada por isso. Estou falando super bem. Não é público, tá? Não é público, não. Eu também não ganho nada por isso. Eu falo de vários cartões. É verdade. Mas, olha, tem muita gente mandando dúvida aqui na Live. Assim, está bombando. A galera está, assim, on fire aqui, mandando perguntas. Muitas dúvidas até recrutidas. Mas, assim, é muito interessante uma dúvida aqui que todas as Lives que a gente faz, Thales, essa, se eu não me engano, é a nossa quarta Live juntos, né? Terceira ou quarta Live? A galera pergunta muito sobre isso. Cadê? Gostaria de saber se tem como pagar contas sem taxas, né? Como que funciona essa questão de utilizar esses aplicativos que você paga a conta através de cartão de crédito? E, enfim, é uma forma também de juntar ponto. Como que funciona esse universo para a galera que está começando agora? As nossas contas do dia a dia, o boleto que a gente tem, então aqui eu estou falando de faculdade, estou falando de escola dos filhos, estou falando de água, luz, telefone, internet e várias outras coisas, né? São contas que todo mundo tem que pagar. Não tem como fugir. Todo mês a gente vai lá e a gente paga essas contas. E aí, antigamente, existiam os aplicativos de pagamento, até hoje existem, né? Então tem ali RecargaPay, tem PicPay, tem Amidital, tem sei lá qual mais, tem vários aplicativos que você pode utilizar, 99Pay, tem vários aplicativos que você pode pagar ali as suas contas. Mas, de um tempo para cá, taxa de inflação subiu, só que principalmente muita gente começou a usar esses aplicativos de uma forma muito errada, começou a usar esses aplicativos para ficar criando contas, rodando faturas de cartão, inventando contas realmente, né? E eles começaram a implantar taxas, né? Essas taxas fizeram com que não ficasse mais vantajoso a gente usar esses aplicativos para conseguir pagar as nossas contas, né? Existe um jeito um pouco mais complexo de fazer isso. Que você pode pagar as suas contas e, mesmo assim, deixar vantajoso, né? Mas para isso você precisa entender um pouquinho de algumas ferramentas financeiras, né? E existe uma outra forma também, que pode ser uma saída, por exemplo, aqui em São Paulo a gente usa a NET, né? A NET, eu posso acessar o site da NET e pagar diretamente com o meu cartão de crédito, todos os meses, sem nenhum tipo de taxa. A própria NET disponibiliza isso, né? Que é a Claro, Claro, NET. Sim. A conta de energia elétrica, aqui, é a Enel, em São Paulo. A gente pode fazer a mesma coisa. Eu entro lá no site, no site da própria concessionária, e consigo pagar a minha conta lá, usando o meu cartão de crédito, sem nenhum tipo de taxa, né? Então, existem algumas formas ainda de fazer isso, né? Direto no site das concessionárias é uma delas, né? E tem algumas outras formas um pouco mais avançadas, um pouco mais complexas para a gente também fazer isso. Certo. Muito bom. Aí, galera, ó. Tô falando pra vocês anotarem, hein? Olha só, é uma outra dúvida aqui de seguidor. Melhor pontuar, direto. Tem algumas pessoas comentando aqui falando que tá mudo, que tá travado. Pra você ficar tranquilo? É só uma seguidora. É uma menina só. É Milena. Aumenta o áudio do celular pra ver se... O pessoal tá falando que tá ouvindo, tá? Em relação a esses aplicativos, Tales, de pagamento, geralmente tem uma limitação, né? Pra poder fazer pagamento, sem cobrar juros, não tem? Então, não tem mais. Todos cobram uma taxa, todos cobram juros, tá? Essas taxas variam de aplicativo pra aplicativo e os limites que você pode pagar também. Limites mensais, limites diários. Isso aqui vai variando de aplicativo pra aplicativo. Certo. Você usa bastante isso? Você acha que vai variando? Uso. Uso bastante. Eu uso alguns desses aplicativos, né? Com cartões específicos e momentos específicos, né? Fazendo dessa forma um pouco mais complexa que eu expliquei. É que esse aqui, ele leva um pouco mais tempo. Precisa de umas tabelas comparativas. Precisa mostrar umas... Pra ter, se vale a pena. Pra isso, a galera precisa... Entrar lá pro viajar mais com ele. Anotar tudo lá e ficar por dentro, né? Ou então vai lá também, né? Tem um canal também. É um canal, tem prazer. Pra pegar mais dívidas. Vários pulos do gato lá. E se segurar essa informação, não vai encontrar lá. Aí, ó. É melhor pontuar direto na companhia aérea ou pela Livelo? Depende. Depende, né? Em 99% das vezes, é melhor você pontuar direto no programa de banco, né? Por quê? O programa de banco, ele normalmente oferece não só o cartão de crédito, mas várias outras formas diferentes de você acumular. Essa foi a minha razão. Uma das razões também de ter saído do raio lá do Smiles. Exatamente. E do elo nacional. Mas vai lá, explica. Então, assim, tem várias outras formas de você acumular. E você concentrando aqui, existem duas coisas aqui super positivas. Uma delas é você aproveitar as promoções de transferência, né? Onde você transfere isso aqui pra um programa aéreo. E nessas promoções de transferência, muitas vezes, você pode até dobrar a quantidade de pontos que você tem. Então, se você tem 20 mil pontos aqui, você pega uma promoção com 100%, isso aqui vira 40 mil pontos. Poxa, é super vantajoso. A probabilidade que você tem de encontrar uma passagem com 40 mil milhas é muito maior do que com 20 mil milhas. Então, isso aqui faz uma baita diferença. E a outra vantagem é que, principalmente, se você ainda não viaja com frequência com milhas, né? A gente tem que lembrar que essas milhas têm validade, né? E quando você passa, né? Quando você transfere as suas milhas de um programa pro outro, essa validade, ela é renovada. Então, se você souber fazer uma boa administração das suas milhas, né? Você passa essas milhas por programas específicos em momentos estratégicos pra você. Pra você encaixar isso nos seus períodos de viagem e pra você prolongar a validade dessas milhas. Fazendo isso, você consegue ali ampliar, não só de dois, pra mais tempo ainda, a validade das suas milhas, né? Então, é saber utilizar as suas milhas ali de uma forma estratégica pra você conseguir encaixar as suas viagens, né? E pra você não deixar elas vencerem. Só que não deixar a milha vencer é uma arte. Quando eu comecei a acumular milhas, a gente começa a acumular em tudo quanto é lugar, né? Só que a gente não viaja. A gente não tem a mãe ainda pra estar viajando sempre. Não sei o que, como é que faz. Você vai saber acumular, né? Você vai saber acumular. Quando passa um tempo, começa a vencer em tudo quanto é lugar também. E aí você é obrigado a começar a emitir um monte de passagem. Só que como você não se planejou, você paga caro, você não tem milha suficiente, aí você precisa comprar milha, não sei o que. Aí a brincadeira pode ficar um pouco mais cara, né? Por isso que você tem que tomar cuidado ali, né? Em como que você gerencia, como que você administra bem as suas milhas ali. Exatamente. Porque assim como tudo na vida, se você não tiver uma inteligência pra fazer, montar aí o seu plano estratégico, né? Você acaba gastando, né? Então não vale a pena. Ou não. Porque a gente tem dó de gastar, né? É. Meu maior pulo do gato é justamente isso daí, né? Eu acabei saindo diretamente da Smiles, né? Desse cartão co-branding. Aí foi pra esse duelo. Aí tudo que eu faço, com todas as compras que eu faço, sempre eu dou uma olhada no site da Livelo, eu vejo as boas pontuações, as boas bonificações. Às vezes nem tão boas assim, mas por exemplo, preciso comprar um remédio. Todo mundo precisa comprar um remédio. É verdade. Lá tem farmácia. Eu vou dar preferência na farmácia que tá pontuando lá na Livelo, mesmo que seja dois pontinhos, ou na farmácia. O remédio não pontua. Tem farmácia brasileira, mas o remédio não pontua. É verdade. Mas tem as coisinhas lá da farmácia, os produtos, que de vez em quando pontuam também. Eu sempre compro. Compra sim. Você sabia que tem como pontuar com remédio? Tem como pontuar direto com remédio? Sim. Sério? Me lembra que eu conto pra quem fica até o final da Livelo. Mas tá. Olha! Geralmente, como é que eu faço? Tipo, ah, tá lá, preciso comprar algum remédio, né? Aí eu olho sempre no site também. Sempre tem algumas promoções da própria farmácia e tudo mais. Acabo sempre comprando. Sempre precisa. É um sabonete facial, é um protostolar. São essas coisinhas assim, sabe? Compro remédio, compro essas coisas também. Como o Whey Protein, por exemplo. Também às vezes tá na promoção. Então o Whey Protein é R$180, R$200, um bom Whey Protein. Acumulando pontos, sempre... Vou ali na farmácia. O que é que compro na farmácia, né? Tudo. Falei farmácia de forma geral. E aí, sempre dou essa preferência, né? Acumulo na Livelo. Quando junta ali uns pontinhos bem bons, tipo 20, 30, 40 mil pontos. Beleza. Aí vem aquela promoção, né? 100% de bonificação pra Smiles, que é o meu programa que eu acabei escolhendo. Que pra mim funciona melhor, né? E aí, esses 40 mil pontos, que eu já ganhei lá na super bonificação, de 1 pra 10, 1 pra 8, 1 pra 6, já tá bem pontuado, né? E aí, multiplica ainda pra 100%, né? Então os 40 mil viram 80 mil. Com 80 mil pontos, a gente faz bastante viagem pra dentro do Brasil. A gente comprou agora pouco. Duas viagens. A gente foi programado, Curitiba. Olha, já falando. E outras também, outras também. E outras também, viagem. Tudo com pontos, né? É, exatamente. É isso, gente. O nosso primeiro semestre aqui tá lotado também. E vai ter vários conto custa sem a passagem aérea ser cobrada. E a galera vai ficar lá. Tá perdendo a milha. Exatamente. Deixa eu até falar com a galera que tá aqui. Assim, a gente tem muita, mas muita mensagem, muita pergunta, muitas dúvidas. Olha, o Tales, ele é um cara muito aberto a receber todos vocês. Então, olha, mandem, caso a sua pergunta não for respondida aqui, que realmente tem uma demanda muito grande, manda lá depois uma DM pra ele, uma mensagem lá no Instagram dele, que ele vai responder vocês com o maior carinho. E é sério, gente, o curso do cara é muito bom. Ele manda muito bem. Dá lá uma olhada como ele é didático no YouTube. E eu tenho certeza que vocês vão ficar bem tentados a fechar o curso, porque realmente é muito esclarecedor. E, ó, por incrível que pareça, milha, pra galera que ainda não tá acumulando, que não sabe ainda, né? O pessoal iniciante, milha é dinheiro, tá? Exatamente. Milha é dinheiro. Você tá perdendo dinheiro. Não tá acumulando milha, tá perdendo dinheiro. Tá perdendo dinheiro. Tá perdendo dinheiro. Você tá perdendo experiência. Você tá perdendo, cara, muita coisa boa. Tem que tomar cuidado quando a gente fala que milha é dinheiro, senão as pessoas vão achar que, pô, tudo bem verem lá, venderem milha, fazer uma grana, não sei o quê. Isso não. É, não, venderem milha não. Venderem milha não, venderem milha não. Vamos lá. Deixa eu ver mais alguma aqui. Ah, só dá um contraponto aqui, tá? Falei que é melhor acumular num programa de banco. E quando é melhor acumular num aéreo? Poxa, eu moro numa região, sei lá, que só a Azul opera aqui. Não tem outra companhia aérea. Eu sempre faço um trajeto que vai da minha cidade até um outro estado e eu sempre vou de Azul. Poxa, às vezes, você ter um cartão da Azul, dependendo do nível do cartão que você tem. Você sempre vai ter embarque preferencial, você sempre vai ter uma sala VIP da Azul, você sempre vai ter benefícios específicos que a Azul oferece para quem tem esse cartão. E aí, dependendo... Por isso que é muito... Existe uma resposta certa. Do que faz sentido para você. Pode ser que esses benefícios específicos que o cartão te oferece, eles são tão bons que para você vale muito mais a pena. Então, usando esse exemplo da Azul, por exemplo, quando você assina um clube da Azul, linkado com um cartão, você tem uma pontuação extra ali. Então, você passa a pontuar muito mais. Um cartão de companhia aérea, você não tem acesso, você não tem direito a transferir os seus pontos com bônus. Mas você tem a possibilidade, nesse cartão ele acaba pontuando acima da média do mercado. Não é tão relevante quanto uma transferência com bônus. Mas você pontuou acima da média do mercado e tem esses benefícios aqui que se você é um cliente frequente dessa companhia aérea, pode fazer muito sentido. Muito bom. Perfeito. Perfeito. Aqui o Nico está perguntando o seguinte, devo focar apenas em um programa de milhas? O que você tem que ver sobre isso? A minha recomendação, se você está começando, sim. Por quê? No começo, a gente começa a entender um pouquinho sobre milhas, a gente fica maluco, a gente só quer falar disso, a gente só quer respirar isso. Só que o grande problema é o seguinte, quando você não entende muito bem ainda, você não sabe quais são as manhas ali para você conseguir acumular rápido e em grande volume. Então, você vai acumulando de um jeito mais devagar. E se você começar a espalhar isso em tudo quanto é programa, vai passar mais ou menos ali um ano, você pode conseguir acumular ali, sei lá, umas 100 mil milhas. Vai esperar milhas, não vai ser melhor. Só que aí, essas 100 mil milhas, elas vão estar todas espalhadas em vários programas diferentes. E você não vai conseguir juntar tudo. Só que você tem 100 mil milhas. Poxa, é legal, eu consigo viajar com 100 mil milhas? Consegue. Mas elas vão estar espalhadas. Com elas espalhadas, não necessariamente você vai conseguir emitir suas passagens. E aí, essas milhas, com o tempo, elas começam a querer vencer. E aí, o que vai acontecer? Vai ter passado um ano, você não fez nenhuma viagem, você, às vezes, né? A gente se empolga muito, acaba gastando mais do que precisa. Isso não é o certo, mas a gente acaba fazendo isso na empolgação. E isso aqui vai te frustrar. Então, para quem está começando, a melhor coisa é você concentrar ali em um ou dois programas no máximo, fazer a sua primeira viagem. Eu garanto que depois da primeira viagem, vira uma chave na cabeça. E você passa a entender muito mais como é que funciona esse negócio. E aí, o teu acúmulo, cara, ele vai de uma forma muito mais acelerada. Depois que você faz a primeira viagem, aí é o momento de você abrir o seu leque. Ah, eu vou começar com o Leque em Tudo agora. Não. Abre o leque para mais um programa. Porque o funcionamento dos programas é diferente. A dinâmica de precificação das passagens é diferente. A dinâmica, as formas de acúmulo são diferentes. E aqui você começa a pegar as diferenças. Poxa, como que é acumular no Malatã? Você sabe. Como que é acumular no Smiles? É totalmente diferente. As formas de acúmulo são parecidas, mas as regras do programa são diferentes. São diferentes. Precificação é diferente. E aí, poxa, você administrar dois programas é uma coisa. Você querer administrar, sei lá, seis, sete programas ao mesmo tempo é outra coisa. Então, quando a gente fala de milhas, não adianta eu sentar com o André e com o Ilan e a gente partir de milhas do zero. E eu falar assim, tudo que eu sei para eles. O que vai acontecer? Milhas é muito de você aprender um pouquinho, colocar em prática. Você aprende mais um pouquinho, você coloca em prática de novo. E esse aprender mais um pouquinho é sempre assim. A primeira vez do zero é até fazer a primeira viagem. Depois, poxa, é melhorar um pouquinho o teu conforto. É acessar uma sala VIP, é pegar uma cabine melhor e assim por diante. Aí você aplica. Depois, você sobe mais um pouquinho, sempre com o objetivo de melhorar a sua viagem. Às vezes é melhorar a viagem, às vezes é ter mais quantidade de viagens. Cada um vai ter um objetivo diferente. Às vezes é para ir para um lugar mais longe. Para ter mais viagens. Exatamente. É sempre fazer um pouquinho e aplicar. Fazer um pouquinho e aplicar. Então, não adianta assim, poxa, eu vim aqui e vou mitar tudo para vocês. Tem que fazer um pouquinho e aplicar. Só com isso que você vai sempre melhorando a sua experiência, sentindo, pegando gosto por esse negócio que é sensacional. E aí você vai viajar cada vez mais. Então, milha é muito disso. Não existe uma pessoa que sabe tudo de milhas. Tem os experts, mas assim, são anos e anos e anos de estudo e aprimoramento. Estudo e aprimoramento. E assim, não é porque é estudo que é chato. Porque dentro desses estudos, cara, tem cada viagem que a gente faz que é sensacional. Que é sensacional. Puxa, viajar, querendo a passagem aérea, tudo de bom. Com certeza. Já é assim, digamos que o maior gasto, a maior fatia, né? Quando você pensa no início, aliás, do planejamento, é a passagem aérea, muitas das vezes, né? É a barreira. É, exatamente. É a barreira para você não ir para muitos lugares. Era a minha barreira para viajar. Era a minha barreira, cara, para sair do eixo São Paulo-Rio, que era o que eu conhecia. São Paulo-Recife. E São Paulo-Buenos Aires. É o que eu conheci antes das milhas, basicamente. Mas depois das milhas foi que eu quebrei essas barreiras. Exatamente. Muda-vidas, olha só. Falando em muda-vidas, a Renale.araújo mandou assim. Ah, como eu sou grato ao Tales pelo conteúdo dele. Mudou minha vida, da minha família e amigos. Eu era a louca das milhas. Agora todos os meus amigos estão nessa vaia. Pois amamos viajar. Então é aquilo, é transformador, né? Quando você começa a entender e pôr, de fato, em prática, aquilo que você está aprendendo, que as pessoas estão aprendendo no seu curso, ali na vivência, no seu canal no YouTube. Sim, a gente cria muito, né? Por exemplo, o Natal Luz, de Gramado. Sim. Final do ano passado. Aí a gente chegou a pegar uma promoção. Quase compramos, né? Estava 200 e pouco. Aí não conseguimos, porque a gente estava... Ah, hoje. Estamos em... Com finançóis, né? Com finançóis para a gente, né? Aí não conseguimos comprar, porque aí, depois que o sinal voltou, eu falei, ah, não, não vamos comprar. Vamos comprar por milha. Vamos ver aqui. Vamos fazer um comparativo valor e milha. Quando eu fui ver, a gente tinha acabado a passagem aérea barata. O valor das milhas estava caro. Aí eu falei, não, vamos esperar. Aí, tipo, um mês antes, né? É. Tava uma promoção das milhas para o Natal Luz. O valor da passagem estava, tipo, milha e pouco. Mas a gente conseguiu emitir cada uma por 20 mil milhas. E de volta para o Natal Luz. Então, tipo, estava muito bom, né? 20 mil milhas e de volta para o Natal Luz. Estava mil e pouco, né? Aí a gente conseguiu e, né? A gente ia perder e no final conseguiu. Exatamente. 40 mil milhas. E de volta. Volta os dois. É. Bom, né? Acima da hora, para Natal Luz. Pô, está muito bom. Está muito bom. Está muito bom. A gente achou um bom negócio. E para quem acha que acumular 40 mil milhas é difícil. É. O que você pode falar, Ilan? Para acumular 40 mil milhas? É. Olha, primeiramente, tem o meu cartão, né? Como eu falei. Só que eu compro muito na Livelo, né? Eu compro muito na Livelo. Então, por exemplo, vou comprar um armário para casa. Né? Vou lá. Sempre vou comprar nas boas pontuações. É sempre assim. Minha maior forma de acumular é assim, né? É. Então... Às vezes você tem a necessidade de alguma coisa, mas que é alguma coisa, assim, que pode esperar um pouquinho. Pode esperar. Mas é algo necessário. Ah, você precisa comprar um armário novo, por exemplo, com um exemplo dele. Mas pode esperar. Mas eu sei que vai ter essa promoção. Eu sei que vai ter. No momento vai ter. E aí... Eu sei que vai ter. Eu vou lá, espero a promoção, né? E aí é a hora de comprar. Então, por exemplo, um armário... Qual que é a loja? Vamos botar lá que tem a Casa de Bahia. Um exemplo. Comprei um armário de 2 mil reais. Né? Esse armário de 2 mil reais na pontuação de 10... Vamos botar de 10? Fica mais fácil o cálculo, né? Então, você acumulou quantos mil milhas? 20 mil milhas. Isso. Correto? 20 mil milhas. Então, essas 20 mil milhas... Sem utilizar o meu cartão lá, né? Se eu fizer o ponto lá do cartão, eu ainda vou ganhar mais um pouquinho de milhas na pontuação da Livelo, né? Então, eu acumulei 20 mil milhas. Vou esperar a pontuação da Smiles 100% de bonificação para virar 40 mil milhas. Então, só aí, nessa brincadeira, eu acumulei 40 mil milhas no armário que eu já... Eu já iria comprar o armário. Eu precisava desse armário, né? Dividi aqui no cartão, não ficou pesado. Quanto que eu iria ter que gastar para acumular 40 mil milhas? Muita coisa, né? O grande ponto aqui... Assim, o raciocínio está certíssimo, tá? O grande ponto aqui que muita gente, às vezes, me pergunta é o seguinte... Ah, Thales, tudo bem. Você dá esse exemplo do armário ou de uma TV. Mas não é todo mês que eu vou comprar um armário ou uma TV. É, eu coloquei um exemplo... O importante aqui... É, sim, sim. E está certíssimo. O importante aqui é a gente pensar que o que aconteceu, né? O Ilan, nesse exemplo, ele gastou 2 mil reais com uma coisa que ele precisava. Então, ele gastaria esses 2 mil reais de qualquer jeito. E ele conseguiu chegar nas 40 mil milhas. Então, assim... Se você gasta 2 mil reais por mês, que não seja com armário, mas você pode comprar camiseta ganhando 10 pontos por real. Você pode comprar um pincel ganhando 5, 10 pontos por real. Comprei agora café a cada um. Pronto. Estava 1, 8 pontos. Comprei café. Eu bebo café todo dia. Exatamente. Então, assim... Cara, com xícara de café, com qualquer coisa, você pode fazer. Essa é a grande mágica. Uma das grandes mágicas. Sim. Então, assim... Aqui a gente está falando de um exemplo muito simples, né? Eu acumulou pontos com Uber. Eu fui aí para o Rio de Janeiro. Peguei Uber para cima e para baixo. Peguei Uber para cima e para baixo. Comprei 400 reais de Uber para eu rodar aí. Eu estava com a minha mãe, não sei quem. Então, eu peguei muito mais Uber do que o normal. Eu ganhei 1.200 pontos em 400 reais. Eu já gastaria de qualquer jeito. Exato. Então, assim... Tem várias, várias e várias formas. É só adaptar aí no seu dia a dia. Isso aí, exatamente. Deixa eu ver aqui mais perguntas da galera. Qual é esse cartão? A gente já tinha falado dos cartões. Deixa eu ver aqui. Quero transferir hoje Smile Shell porque não está no site como eu acho. Bom, eu não entendi muito bem a sua pergunta. Se você puder reformular aí para a gente responder. Olha, é do Shell. Você conseguiu entender? Eu acho que ela quer transferir. Ela acumulou pontos pelo Shell Box. Ou seja, é uma outra forma de acumular pontos, né? Quando você vai abastecer, você pode ter um aplicativo ali no posto Shell, chamado Shell Box. Se você abastece cada litro abastecido, você ganha um ponto. Se for aquelas gasolinas, se não me engano, na V-Power, você ganha dois pontos para cada litro abastecido. Esses pontos você pode transformar em pontos Smiles. E aí você pode fazer essa transferência e você tem pontos lá abastecendo o carro. Além de pagar com cartão de crédito e ganhar pontos, você também ganha um ponto para cada litro. E você abastece. Muito bom. Porque, assim, é justamente essa mentalidade que a galera tem que mudar, assim, virar essa chavinha. Você vai ter esse gasto de toda forma. Mas você consegue ter um benefício já tendo... Gastando pelo que você já iria gastar de qualquer jeito, né? Exatamente. Eu sempre trago isso, né? Eu sempre penso, vou gastar de qualquer jeito. Vou gastar ponto, onda, com ponto, sem ponto, né? Com ponto, sempre. Topa! Exato. Tá, Liz, vê se você consegue ajudar aqui a seguidora. Marília.g.coelho. Vou para Los Angeles no dia 25 do 1 pela American Airlines. Como faço um upgrade para a executiva? Comprei pela Livelo com 80% de cashback. Comprou pela Livelo com 80% de cashback. O que acontece? Aqui, para você fazer o upgrade, você precisa ir direto na American Airlines. Já não tem mais nada a ver com a Livelo. É direto com a companhia aérea. Se você tiver pontos na American Airlines, talvez você pode ligar lá e tentar negociar. Vai depender da tarifa que você pegou. Enfim, vai depender de uma série de variáveis. Forma mais fácil de você ligar lá e tentar fazer o supergrade. Mas é na American Airlines. Diferente do que muita gente acha, a American Airlines tem atendimento em português. O atendimento é muito bom. Tem, muito bom. Uma outra dúvida aqui que eu achei até interessante. Existe a possibilidade de transferir DOTS para a Livelo? Transferir DOTS? Não, cara. Não tem como. Não tem. Infelizmente. Infelizmente. Não tem como. Já teve no passado, já fizeram ali, já dançaram alguma coisa, mas hoje em dia não. Certo. Então, tem o pessoal que eu toco aqui, o que são milhas. DOTS não são milhas, tá? Oi? DOTS não são milhas, porque eles não têm relacionamento com os programas aéreos. Perfeito. O pessoal está perguntando ali sobre o que são milhas, né? A parte inicial que a gente começou a live. Vamos deixar a live salva até o final da semana para vocês. Em breve, o Tales vai estar editando também o conteúdo e a gente vai estar lançando aqui, né? Todo ele editadinho aí para vocês também. Exatamente. Bom, tem muitas dúvidas aqui. A galera perguntando sobre onde comprar material escolar para pontuar. Gente, ali tem que entrar naquele mundo de parceiros. Tem parceiro para caramba. Material escolar, onde que a gente pode comprar? Magazine Luiza, Amazon, Americanas, Ponto Frio, Casas Bahia. Todos esses daqui são parceiros dos programas de fidelidade. E vários outros que não estão vindo aqui na cabeça agora. Estou pensando aqui em grandes e-commerces. Porque, gente, imagina só, né? A gente pode pontuar por real nessas promoções que tem em qualquer coisa. Com qualquer coisa. Se você ver com esses grandes hoje em dia, você encontra tudo. Você quer comprar um copo, tem lá. Você quer comprar água, tem lá. Você quer comprar caneta, tem. Qualquer coisa. Então, você literalmente pode pontuar em qualquer coisa. Exatamente. Olha só, a dúvida da Clarice. É uma dúvida muito comum para quem está começando agora. Eu acho interessante, assim, como a gente está nesse bate-papo, galera. A gente está indo, assim, no beabá mesmo. Começando, enfim, desmistificando algumas coisas em relação à milha. Porque a galera tem muitas dúvidas e acha que é um bicho de sete cabeças. Ela pergunta o seguinte. Para conseguir essas milhas nas compras, é necessário ser de um clube? E fazer o cartão Smiles, por exemplo? Olha, vamos lá. Não, você não precisa ser de um clube e você não precisa ter um cartão. Por exemplo, se você quer acumular milhas na Smiles, ter um cartão Smiles, tá? Obviamente, o que a gente precisa fazer, tá? Cada promoção dessa tem as suas regras. É sempre bom ler as regras. Já aconteceram promoções, por exemplo, com a Riachuelo. Riachuelo é um parceiro. Você ia lá, você ganhava 15 pontos para cada real que você gastasse. Uma pontuação muito boa. Mas você precisava pagar essa compra com o cartão Riachuelo. E o que acontece? O cartão Riachuelo não pontua. Mas você ganhava os pontos no programa de fidelidade porque a Riachuelo era um parceiro do programa de fidelidade. Então, tem que ficar atento a essa regra. É o único parceiro que eu lembro que fez uma promoção desse tipo. Normalmente, você pode comprar com qualquer cartão de crédito que você vai ganhar os pontos. Obviamente, tem que ler ali sempre as regras, tá? Sobre clube, o que acontece, tá? Você não precisa ter um clube para ganhar essas pontuações extras. Só que alguns programas, como a Livelo, por exemplo, faz o seguinte. Olha, quem não tem clube, se você comprar esse mouse aqui, você vai ganhar 5 pontos para cada real que você gasta. Se você tem clube, você ganha 10. Mas, ultimamente, não está valendo tanto a pena, não, né? Essa pontuação, essa diferença de clube está baixa, né? É que, normalmente, a Livelo é agressiva em épocas específicas. Então, por exemplo, na Black Friday roubou muito isso. Quem tinha clube ganhava mais pontos, normalmente, até dobrava a quantidade de pontos. Então, era expressivo. Muito bom. Thales, assim, uma dúvida que a galera também, de vez em quando, aparece, né? A gente falou de cartão de crédito, né? Você falou aí quais são, de tantos cartões de crédito que existem hoje no mercado. Quais são os melhores, os que mais pontuam. E, em relação aos programas, né? A gente sabe muito bem, a gente até trocou esse... Batemos essa bola aí nos bastidores, já, em alguns momentos. Falando sobre a esfera, que, enfim, a galera tem dúvida sobre a questão da esfera. Quem sabe que não é o melhor, longe de ser o melhor. Mas quais seriam, assim, para quem está começando? Quais seriam os mais indicados? Enfim, qual você acha que seria melhor aí para a galera? Dá uma luz. Assim, eu sei que é tudo relativo. É tudo relativo, tudo vai depender muito. Exato. Mas, assim, se eu puder dar uma resposta direta, lua e crua, Livelo, hoje, é um dos melhores programas de fidelidade nacionais que a gente tem. Isso aqui, não tem dúvida. Depois da Livelo, vou ranquear, tá? É difícil, às vezes, mas eu vou ranquear. Depois da Livelo, esfera. O esfera era um programa que eu, particularmente, não curtia. Só que, em 2022, ele fez tanta melhoria, ele deu um salto tão grande, que ficou interessante para mim. Tem alguns pontos de ressalva, mas ficou interessante. Então, eu coloco o esfera ali em segundo lugar. Uau! Pois é. Agora eu tô de cara. Pois é. Fale-me mais sobre isso. Oi? Fale-me mais sobre isso. Opa! Tem vídeo lá no canal e tal. Fala-me mais sobre isso. O que que rola, tá? Não, eu falo rapidinho. O que que rola? O esfera, cara, ele começou a fazer muitas promoções agressivas com parceiros. Sim. Então, você tá conseguindo ganhar muitos pontos lá com parceiros. Você tem tido menos problema para o crédito desses pontos do que na Livelo, por exemplo. Ele tá saindo na frente em relação a isso. Ele tem feito muitas promoções, muito mais promoções do que ele costumava fazer de transferência de pontos. Antes ele só fazia para Smiles. Agora ele tá incluindo a Azul também. Ele criou um clube. Ele podia usar mais do seu clube. Poxa, quem tem um clube tem uma vantagem a mais assim, assado? Ele ainda não tem usado. Mas é uma coisa que, aparentemente, ele vai começar a fazer mais. Ele tá fazendo mais promoções de compra de pontos, né? Nem sempre é interessante comprar pontos. Mas em ocasiões específicas pode valer a pena, tá? Então, ó, Livelo, esfera. Depois desses, eu trago ali o átomos dos receitos. O que acontece? O átomos, ele não tem muitas formas de acúmulo. Só que ele ganha muita relevância para mim a partir do momento que você pode transferir seus pontos para Livelo. Sem custo. E olha uma sacada interessante. Tô começando nas milhas. Não sei muito o que fazer, não sei o quê. E eu tenho medo dos meus pontos vencem. Todo ponto que você acumula no átomos é grave. Ele não tem vencimento. Ele não inspira nunca. Você pode simplesmente deixar ele andando lá. Exato. Pô, tô querendo fazer uma viagem. Manda para Livelo. E aí, da Livelo, esses pontos passam a ter uma validade de dois anos. Só que você pode ficar com eles lá cinco anos. Por exemplo, lá no átomos. Ele nunca vai vencer. Então, por essa flexibilidade, pelo átomos, agora, ele ter essa parceria com a Livelo, ele se tornou um programa muito interessante. Lembrando que os cartões do C6, eles pontam acima da média do mercado. E por isso fica muito interessante. Se você usar qualquer outro cartão para acumular na Livelo, você vai pontuar menos do que esses cartões aqui do C6, se você souber escolher bem um acelerador de pontos, por exemplo. Isso aí. Muito bom. Muito bom. Meu próximo passo. Tem como juntar pontos do cartão Bradesco e Banco do Brasil na Livelo? Sim, a gente já falou sobre isso. Inclusive, você pode ter um cartão de cada banco, tudo alincado com o teu CPS. Exatamente. Muito bom. Aqui, deixa eu ver. O que fazer quando os pontos não atingem os 4 mil exigidos pela Smiles? Geralmente, tem a opção de comprar também, não tem? Tem a opção de comprar aqui, tá? O que que ele deve estar roubando? Essa pessoa deve estar com pontos em algum programa de banco e ela quer transferir esses pontos com um programa aéreo. Isso. Também tem uma quantidade mínima, né? Isso. Tem uma quantidade mínima de pontos que você precisa ter para transferir, tá? E aqui o que acontece, né? Você precisa ter mais pontos, né? Não tem muita alternativa aqui. Você pode comprar pontos, né? Nem sempre, ou melhor, na maioria das vezes, não é a melhor opção, né? Porque você vai estar comprando por pontos. Comprar pontos normalmente é caro, né? Você pode comprar em parceiros, enfim. Tem outras formas aqui para você acumular pontos. Mas assim, não tem saída. Você precisa acumular o mínimo de pontos para você poder transferir. Perfeito. Aqui o Fábio Brutus, ele tocou aqui num assunto que você bate muito nessa tecla também, né? Ele está falando assim, eu estou com 192 mil pontos Latam Pest. Vale a pena vender? Compra viagem. Compra passagem aérea. Pois é. Assim, o que enrola, tá? Eu sou contra vendas milhas. Eu não vendo milhas, eu não indico fazer isso, tá? E eu explico o motivo. É muito comum a gente ver por aí as pessoas falando Ah, vende suas milhas, você tem um lucro, não sei o quê e tal. Como é que funciona esse negócio na prática, tá? E aqui eu explico por que eu não vendo. O processo para você vender as suas milhas, ele é extremamente nebuloso. Quando eu falo nebuloso, como é que funciona? Não é possível eu ir lá e falar André, eu vou vender minhas milhas para você. Você quer comprar? Quero. Eu não posso transferir minhas milhas para o André. Eu até posso, mas tem custo fazer isso e não compensa. Então o que acontece? Para você vender milhas, você precisa ir atrás dessas empresas que compram suas milhas. E aí o que acontece? Você precisa passar o seu login e a sua senha para essas empresas. Essas empresas vão entrar na tua conta e vão emitir passagens para outras pessoas como se fosse você emitindo. E quando você faz isso, você começa a emitir passagens, na verdade, essa empresa começa a emitir passagens para o país todo, para o mundo inteiro. Enfim, no nome de terceiros, no nome de outras pessoas. O programa de fidelidade vai entrar em contato com você para perguntar Olha, é você que está emitindo essas passagens? Você precisa mentir e falar sim, sou eu. E ele vai fazer outra pergunta. Você está vendendo as suas milhas? Porque isso é proibido pelo regulamento do programa. Você tem que mentir e falar, não, eu não estou vendendo. Então assim, você já começa a infringir uma regra ali do programa de fidelidade. Fazendo isso, você corre o risco de ter a sua conta bloqueada. Entendi. Viajar com milhas é uma das melhores coisas que eu aprendi a fazer na minha vida. Eu não vou colocar isso em risco, né? Por uma quantia que não necessariamente faz sentido para mim. Não é pelo dinheiro. O que mais acontece aqui? Vamos supor que eu decidi vender as minhas milhas. Quando essa empresa que eu contratei emite uma passagem, eu recebo no meu e-mail, que está cadastrado no programa de fidelidade, o nome, para onde essa pessoa vai, com quem ela vai. Eu recebo todos os cartões de embarque no meu e-mail. Eu tenho acesso a todas essas informações. Ou seja, não existe ali uma privacidade de informação. Não tem ali um compliance para controlar esses dados. Então, os dados ficam expostos. Se eu tenho acesso a esses dados, a probabilidade dessa pessoa na outra ponta também ter acesso aos meus dados, que eu não quero, é grande. Então eu não faço isso. E aí o que acontece, né? Para você conseguir girar isso, rodar isso de uma forma que faça sentido, que faça dinheiro para você, você precisa passar a comprar milhas de uma forma muito compulsiva. Então todos os meses, o que vai acontecer? Você vai começar a comprar ali, né? Você vai começar a ter faturas altíssimas de 20, 30, 50 mil reais. Para isso aqui valer a pena. Só que existe uma quantidade limitada de passagens que você pode emitir curando. Na verdade, não de passagens, mas sim de CPFs. Então de pessoas que você pode emitir, né? E é uma quantidade pequena. Então, para valer a pena, você precisa expandir o teu comércio. Então, para valer a pena, você precisa fazer isso no seu nome. No nome da tua mãe, do teu pai, do teu irmão, da tua tia, do teu cachorro, de todo mundo. Ou seja, você vai fazer... O nome é esse, tá? Você vai fazer a sua família inteira de laranja. Você vai acumular milhas na conta de todo mundo. Você vai usar cartão de crédito no nome de todo mundo. E você vai movimentar dinheiro no nome de todo mundo. Para você ter um lucro no final que não justifica. E é coisa assim, de você gastar 50 mil reais para depois você vender essas milhas. Que seja ali por 56, 58 mil reais. Poxa, compensa você correr um risco de 50 mil reais para você ter uns 6, 8 mil reais de lucro? No nome de várias outras pessoas? Na minha opinião, não. Então, quando a gente fala de venda de milhas, que a gente vê na internet, muitas coisas nesse sentido. Todo mundo fala, recebi 56 mil reais de milhas. Só que ninguém conta como é essa operação por trás, enfim. Tem toda essa coisa que é muito nebulosa. Por isso que eu não indico fazer isso. Eu não faço. Não recomendo de forma alguma que seja feito. Então, voltando lá para o começo. 196 mil milhas na Latam. Você consegue fazer, cara, muita viagem boa. Muita viagem interessante. Você consegue ter experiência muito boa. Vai viajar que você está fazendo um baita negócio. Não vem disso aí, não. Não coloca a tua conta em risco. Muito bom. Notícia. A gente já falou aqui do Ponto de Açúcar. Consigo transferir 50 mil pontos da Lipello para Smiles de uma só vez? Quando tiver bonificação? Lógico. Consegue? Consegue. Consegue? Tem que ler o regulamento. Normalmente, no regulamento, eles limitam o bônus a 300 mil pontos. O que é o bônus? Ah, eu vou transferir 300 mil milhas. Você está tendo uma promoção com 100% de bônus, você vai ganhar mais 300 mil milhas. Se você transferir 350 mil milhas, você vai ganhar só 300 mil milhas. Porque tem essa limitação. Sempre tem no regulamento essa informação. E em 99,9% das vezes, o limite pede 300 mil milhas. Perfeito. Bom, muitas dúvidas aqui da galera. Tem mais alguma coisa interessante aí que a galera perguntou na caixinha? Praticamente, é a mesma coisa. É, sempre é a mesma dúvida. Sempre começa nessa dúvida inicial. Como eu faço para jantar? Mas posso usar minhas milhas para levar alguém comigo? Pode. Você pode emitir a passagem para qualquer pessoa. A passagem é para o Rio. Fui eu, minha mãe, minha esposa e minha sogra. Todas a gente emitiu aqui com as nossas milhas. Então, vamos falar sobre sala VIP. Tem uma pergunta... Eu até vi isso no seu perfil. Falando sobre a sala da Nômade. Como que funciona isso? Cara, a sala da Nômade, ela não abriu. Não tem previsão de abrir ainda. Perguntei para eles esses dias. Então, assim, não tem previsão. Eu passei por lá. Quando foi que eu passei por lá? Eu passei por lá alguns dias atrás. Eu vi, assim, tá com o Tapu Melinda. Tem um pano branco ali. Mas eu já vi que tem umas luzes ligadas, não sei o quê. Deve estar próximo. Mas não tem data ainda. Mas para ter acesso a essa sala? Eles não liberaram essa informação. O que a gente tem, por enquanto, é só especulativo. Então, assim, provavelmente, se você for um cliente da Nômade, você vai lá, vai poder acessar. Deve ter água, deve ter alguns comes e bebes. Não tem essa informação ainda concreta para passar, cara. Certo. Bom, eu acho que... Só vai ser lá no Terminal 3. A gente tem bastante dúvida aí da galera, né? Só vai ser lá no Terminal 3. Vale lembrar que lá no Terminal 3 tem muita sala VIP, cara. Bastante sala VIP. Muito bom. Bom, muito bom. Acelerador de ponto. Tem também aqui, olha. Tem uns perguntinhas, ó. A ver se tem alguma bacana aí para a gente entender. Deixa eu ver. Vamos ler aqui. Mora em São Paulo, tá? A gente já falou sobre isso. Coisa parecida. Como é essa negociação de anuidade, você tem que ligar no cartão de crédito e negociar diretamente. Depende. Depende. Porque assim, ó. O que que rola, tá? Alguns cartões, eles têm o que a gente chama de... Anuidade... Regra de anuidade transparente. O nome não é esse. É uma... É uma anuidade transparente. Tá? O que que é isso? O banco, ele já mostra ali para você. Olha, se você gastar a partir de tantos mil reais por mês, você tem 50% de isenção de anuidade. Se você gastar acima de tal valor, você tem 100% de isenção de anuidade. Essa aqui é uma forma, é uma política de isenção transparente, tá? Quando o banco tem isso, cara, você não tem como ligar lá e negociar anuidade, porque já tá transparente, já tá descrita o que você faz para negociar essa anuidade. Alguns cartões, muitos do Bradesco, não tem isso. Então, você precisa ligar lá e negociar anuidade todos os anos, né? Sempre que vira essa anuidade. E outros cartões, eles oferecem algumas promoções, né? Então, no ano passado, por exemplo, rolaram muitas promoções de... Ah, consiga a isenção vitalícia desse cartão de crédito se você solicitar ele agora. Ah, eu vi, teve da caixa, não teve? Eu quase fiz, né? Teve da caixa. Terminou agora em dezembro. Terminou em dezembro. Exatamente, mas aí veio viagem e a gente não conseguiu. Não conseguimos, é. Tinha que ir na agência e tudo mais. Não sou cliente de caixa, nunca fui. Eu tô na parte difícil, é que eu tô reduzindo a quantidade de cartões. Imagina. Tá uma briga aqui. Deixa eu te fazer essa pergunta aqui que eu achei bem interessante. Como melhorar o meu relacionamento com o C6 Bank? Pra aumentar o meu limite e acumular o máximo pelo aplicativo. É, gostei. Muito interessante. O que acontece, tá? Isso aqui, não existe uma lógica, não existe uma receita de bolo, tá? Cada banco, ele tem a sua... Eu trabalho em banco, tá? Então, eu sei mais ou menos como é que funciona dentro de banco. Cada banco, ele tem o que a gente chama de política de crédito, tá? O que é uma política de crédito? O quanto que aquele banco, ele vai conceder de crédito ou não. E conceder de crédito não é só quando a gente vai lá e pega um empréstimo. Um cartão de crédito, você tem um limite pré-estabelecido. Então, querendo ou não, é um empréstimo que tá ali disponível pra você utilizar, né? E quando o banco faz isso, ele tá correndo um risco ali da pessoa usar aquele cartão de crédito e não pagar. Então, o banco, ele precisa ir controlando isso. E vale dizer o seguinte. Alguns bancos são mais agressivos com isso. Outros bancos são mais contidos. Então, o que acontece normalmente, tá? Bancos novos, eles são mais agressivos porque eles querem ganhar mercado. O C6, ele liberou muito crédito no começo. E agora, ele tá tentando regularizar um pouco isso. Pode ser que ele tá fazendo isso por uma estratégia do banco, porque ele já conseguiu atingir o número X de clientes. Ou pode ser que ele tá fazendo isso porque ele tomou muito calote. Sim. Aí tem que... Internet de implante. Tem que avaliar ali o balanço do banco. Enfim, tem que avaliar outras questões, né? E isso aqui, gente, eu tô sendo muito simples aqui na explicação, né? Obviamente, também, tem ali todo o ambiente macro e microeconômico, a situação do país, taxa de juros, não sei o quê. O banco, ele vai ser mais ou menos agressivo. Isso aqui vai depender muito de cada banco. Sabendo dessas variáveis, o que a gente precisa fazer é aquele básico. Eu não tenho mais relacionamento com o banco se eu começo a contratar todo o banco. Ah, eu vou contratar empréstimo, vou contratar um... Aquele negócio que você paga todo mês. Aqueles piques da vida, aqueles capitalização, eu vou contratar seguro. Enfim, isso aqui não tá te garantindo, não tá te dando ali, criando relacionamento com o banco. O que vai criar relacionamento com o banco é o quê? É você pagar as suas contas sempre em dia, não atrasar. Poxa, eu quero ficar fazendo antecipação do meu cartão de crédito, não sei o quê, pra liberar limite. Faz, só que tem um jeito certo de fazer isso. Não é qualquer dia que você pode antecipar, porque tem data de corte que o banco manda informações pro Banco Central. Dependendo da data de corte, se você antecipa tudo que você gastou no mês, ele vai com uma pendência financeira pro Banco Central. O Banco Central faz relatórios e divulga isso pra todos os bancos, né? Nessa divulgação pros bancos, você pode estar lá com um cliente super endividado, mas só que, na verdade, você antecipou sua fatura numa data errada, e aí você foi como um cliente que está devendo muito no cartão de crédito. E aí os bancos enxergam que você tá super alavancado, né? Então tem que tomar cuidado com isso, né? E é coisa que a gente vê de uma forma muito comum, né? Assim, no mercado. Mas tem que tomar cuidado com isso, né? Tem que saber essas datas, como é que elas funcionam, enfim, tá? Mas dicas gerais aqui que eu posso dar, tá? O que você sempre precisa fazer com o teu banco. O banco tem uma série de normas, uma série de regras que ele precisa seguir. Então, o banco, quando ele vai te conceder mais crédito? Quando você tem os seus dados super atualizados com ele? Quando você começa a mostrar pro banco que você tem um perfil interessante pra ele. O que é um perfil interessante? Poxa, eu gasto no meu cartão de crédito, eu pago sempre as contas ali no dia, só que imagina o seguinte, tá? Eu tô querendo estreitar ali o meu relacionamento com o banco. Eu tenho 10 mil reais de limite. Eu pago sempre tudo numa data, não sei o que e tal, só que esses 10 mil reais de limite, 9 mil reais são contas parceladas em 12 vezes. Cara, faz sentido o banco liberar mais limite pra você? Não faz. Entendeu? Você não pagou ainda. Você continua com os 9 pau lá que tá parcelado, entendeu? Então, você precisa mostrar ali pro banco, poxa, eu tenho capacidade financeira, né? De pagar aquilo. Pra usar e pra pagar, pra usar e pra pagar. E não capacidade financeira pra parcelar tudo. Entende? Então, são coisas sutis, assim, né? Que a gente consegue ir mostrando pro banco e melhorando um pouquinho o nosso perfil com ele ali, né? Então, é justamente assim, se colocar um pouquinho no lugar do banco e falar, cara, se eu fosse esse cliente aqui, se eu estivesse analisando esse cliente, como que eu saberia se esse cliente aqui tem um perfil interessante pra mim ou não? O que me deixaria confortável, né? Em liberar informações. Coisas que ninguém faz, tá? Vamos lá. Deixa seu cadastro super atualizado no banco. Ele quer saber quem você é, onde você mora. Por que ele quer saber onde você mora? Porque se você tiver alguma idade de implência, ele sabe exatamente onde te encontrar. Ele sabe o teu endereço. Ele sabe o seu telefone. Ele sabe quem são os seus parentes. E assim por diante, né? Como que o banco tem acesso a esse tipo de informação? Ah, é só ir lá e atualizar meu cadastro. Não. Paga no seu banco uma conta que tem relevância pro banco. O que é uma conta que tem relevância? Uma conta de luz. Uma conta de água. Isso aqui vai mostrar pro banco que aquele endereço realmente é o seu endereço. Então são sutilezas ali que a gente consegue ir dando informações pro banco. Nossa, que legal. Que bacana. É muito esclarecedor. São coisas assim, às vezes, óbvias, mas que estão ali na nossa frente e a gente não consegue enxergar, né? E assim, é muito bom ter essa luz. E a última dica também, né? Pra conseguir um relacionamento bom é ser amigo do gerente, né? Com certeza. Também, também, também. É verdade. Mas tem banco. Isso aí é muito bom, Taylan. Tem banco que é muito relacional. Tem. A Caixa, por exemplo, é muito relacional. Muito relacional. Então, mesmo seguindo todas essas regras, não sei o quê, é um banco que você precisa ir lá na agência. Você precisa conversar com o gerente, bater um papo com ele. O Banco do Brasil é muito relacional também. Quem? Eu acho super relacional. O Banco do Brasil também. É outro. Um pouquinho menos que a Caixa, mas ele é, né? Então, esse é o gerente que normalmente vai querer te empurrar ali, né? Esqueci de novo o nome. Título de capitalização. Título de capitalização, para ele bater a mesa, um seguro, um crediário. Posso abrir uma conversa lá que ele já vem com isso. Exatamente. Vai querer te dar cartão que você não precisa. Então, assim, nesses bancos relacionais, normalmente são bancões, né? Mas é importante ali a gente ficar ligado nesse tipo de coisa, né? Exatamente. Isso aí. Olha, como você é didático, cara, eu acho muito bacana. Muito bom. Sempre bateu esse papo com você. A galera está até elogiando aqui, ó. A Pathy está falando. Impressionante como o Thales explica no detalhe. Que arrependimento a gente não ter encontrado ele antes. Paguei caríssimo em um curso de milhas e não tenho essas dicas valiosas, preciosas. Aqui, olha, live com milhas aqui é só com o Thales. Vamos fazer um trapezeiro. Live de milhas, de milhões. Live de milhões. Mas, assim, vamos para as considerações finais aqui. Eu quero saber de você... Poder fazer um resuminho, né? Não, mas antes, 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 calma. Vamos chegar lá. Mas antes eu quero saber que ele não vai escapar da gente. A história do remédio que ele deixou para o final da live. Quem ficou aqui até o final vai descobrir como acumular pontos comprando remédio. Quero saber como é isso. Vamos lá, vamos lá. Cara, o que que rola, tá? Aqui, a gente precisa... Não, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que acontece, tá? Quando a gente acumula milhas, a gente sempre vê uma série de mudanças no mundo das milhas. Agora, por exemplo, estão rolando muitos boatos de que o cartão de pão de açúcar vai passar a apontar menos. Eu vou voltar no assunto. Vai passar a apontar menos, né? E aí muita gente fica desesperada. Poxa, mas o que eu vou fazer agora? Não sei o que e tal. Quem acumula milhas há um tempo, tá acostumado com todas essas mudanças. A gente sabe que vai mudar. Uma hora vai mudar. A gente não sabe quando, né? Isso vai acontecer com tudo, né? Vai vir coisa boa, vai vir coisa ruim e faz parte. Então, quem acumula milhas precisa ser sempre curioso e precisa ser criativo. Mas tem que ser uma criatividade do bem, né? Que você sempre jogue para o bem. E agora vamos lá para o remédio. Tá? O que que rola? Sendo curioso, o que que a gente descobre? Em grandes cidades, você pode usar o Uber, né? E quando você usa o Uber, você faz o quê? Você vai lá na Smiles. Você compra créditos Smiles. Para você utilizar com o Uber. Só que o Uber, ele não tem só o serviço de táxi. Um serviço ali de transporte. Ele tem o serviço ali do Uber Eats. Não é o Uber Eats. É um outro serviço de supermercado. É um serviço que tem lojas, que tem açougue, que tem farmácia, que tem, sei lá, aqui, por exemplo, tem Copenhagen, loja de chocolate. Tem várias outras coisas. Mas nada impede de eu comprar remédio e usar os meus créditos do Uber para fazer isso. Quando eu uso créditos de Uber, quando eu comprei esses créditos, eu ganhei três pontos para cada real que eu gastei. Então, é uma forma de pontuar dessa forma também. Exatamente. Cara, se você gasta 200 reais de remédio por mês, você está deixando em cima da mesa 600 pontos todos os meses. Bacana, bacana. Exatamente. Que dica, hein? São essas pequenas coisas que a gente consegue acumular. É aquilo que você acabou de falar. É usar a inteligência para poder, de fato, ter essas táticas ali, para poder, enfim, acumular pontos de uma forma positiva e que não vai infringir nada. Isso é muito bacana, essa questão aí do Uber. Uma baita dica. A galera aplaudindo aí. Cara, é muito, volto a dizer assim, é sempre um prazer falar com você. Ó, tem mais uma aqui, ó. As taxas do Uber são altas. Você pode pedir para retirar na loja, você retira na farmácia, você só paga no aplicativo. Aí. Resolva. Pronto. Resolvido. Resolvido. Aí. Então, olha, esses pulos do gato e muitos e muitos outros mais, você encontra no perfil do Tales, você encontra no canal do YouTube. E fala um pouco mais aí, cara, do seu curso, né? Fala aí para a galera que está acompanhando. Agora são quase 400 pessoas aqui na live, mas já passou. Tinha a hora que passava de 400 pessoas. Antes de falar o que você acha de dar um resuminho, assim, geral. Ah, é? Para a galera, porque muita gente entrou agora na live e depois talvez não vá assistir. Um resuminho em geral. Não sei nada de milha. Estou começando agora. O que eu faço? E isso você já... E aí você já introduz. Já introduz aí também a sua parte do curso para a galera ficar sabendo. Beleza. Isso aí. Bom, primeira coisa, cara. Você não sabe nada de milha. Está zerado de milhas, tá? Primeira coisa, você vai lá seguir um perfil chamado Viagem com Pontos. Tem muita dica. Tem muita coisa legal lá. Tem canal no YouTube também. Você pode assistir muito vídeo. Tem muita dica boa lá realmente, tá? De verdade. E assim, a primeira coisa, gente, é ter um cartão de crédito que pontua. Ah, mas eu consigo acumular pontos sem ter cartão de crédito. Eu ouvi alguém falar isso. Sim, você consegue. Só que o cartão, ele te dá entrada para você acumular das mais diversas formas possíveis. Então, em algum momento, você vai precisar ter um cartão de crédito, tá? Não sei se meu cartão acumula. O que eu faço? Pesquisa sobre esse cartão no seu banco para você encontrar ali os benefícios e saber se esse cartão pontua ou não. Não encontrei. Liga no seu banco que você vai ter acesso a essa informação. Descobriu se o teu cartão pontua? Então, a prioridade zero é, descobre qual é o programa de fidelidade que ele faz parte, estuda esse programa de fidelidade. Engole todas as regras desse programa de fidelidade. Dali é o teu ponto inicial, teu ponto de partida. É isso que você precisa fazer para você começar. Perfeito. E aí, é muito importante dizer o seguinte. Para quem está começando, é. Não é o cartão de crédito que vai te dar a maior quantidade de pontos que você acumula. Eu tenho absoluta certeza que todo mundo aqui conhece alguém que gasta muito mais do que você no cartão de crédito e essa pessoa não usa milhas para viajar. Então, é totalmente possível viajar gastando pouco. Se você não tem uma fatura alta de cartão, enfim, milha é para todo mundo. Obviamente, cada um dentro da sua realidade, mas você consegue viajar de um jeito muito mais barato usando as suas milhas. Mas, basicamente, assim, acho que para quem está começando, dicas iniciais, assim, são essas. Até essa cabeça aqui, cara, milha é para todo mundo. Não é só para todo mundo. Existe ali uma infinidade de formas diferentes para você conseguir acumular as suas fontes. Muito bom. Beleza? Boa. Vamos falar um pouquinho do Viajar Mais Com Milhas. Por favor. O Viajar Mais Com Milhas, ele é um curso que eu tenho sobre milhas aéreas. Então, assim, é para a pessoa que ela não entende nada sobre milhas, a gente pega na mão ali, né? E é para a pessoa que já entende um pouco de milhas, mas ela quer aperfeiçoar um pouco mais. Ela quer turbinar mais o seu acúmulo de pontos. Ela quer entender mais profundamente como é que funciona o negócio, tá? Então, o que você aprende lá no Viajar Mais Com Milhas? A gente começa ali bem no básico, né? Uma parte mais conceitual, falando sobre os tipos de programas de fidelidade, de programas de banco, programas aéreos, programas nacionais, programas internacionais, né? As qualidades, né? E as coisas não tão boas de cada um dos programas. Como é que você faz para escolher o seu primeiro programa de fidelidade? Depois a gente parte ali para uma parte inicial sobre cartão de crédito. Como é que você faz para escolher o seu? Qual é melhor para o seu perfil? Como é que você identifica isso, né? Como é que você faz para entender ali como é que o banco faz para pontuar com o seu cartão de crédito, né? Quantos pontos você vai receber, dependendo do quanto você gasta, você vai ter essa ideia por ali. Depois a gente parte ali para a minha especialidade. Várias e várias formas diferentes de você acumular suas milhas. São umas 40 aulas só falando disso, né? Uau! Lembrar que são aulas curtas, objetivas, muito direto ao ponto, tá? Gosto de coisa muito direto ao ponto, muito simples, tá? Então, nesse módulo ali, a gente fala, inclusive, como que você paga os seus boletos dessa forma mais complexa que eu falei, né? Usando ali os aplicativos, fazendo isso valer a pena. Depois a gente parte para uma parte ali de emissão de passagens e gestão das suas milhas, né? Então, poxa, tenho milhas aqui, já acumulei milhas. Como é que eu faço para resgatar essas milhas de uma boa forma, né? Como é que eu faço para otimizar essas milhas? Então, a gente tem um módulo ali só falando disso, né? Tem muita gente falando de curso de emissões, não sei o que e tal. Não é um curso focado em emissões. Ali a gente aprende emissões básicas, mas emissões muito boas, né? Mas não é um curso focado em emissões que vai fazer aquelas emissões mega cabulosas que você vai viajar sempre em primeira classe, não sei o que. Não é um curso básico. Não é o foco de emissão. E por fim, você passa para uma parte ali para você melhorar o conforto da sua viagem. E a gente fala de sala VIP, a gente fala mais de programas internacionais, a gente fala de viagens ali em executivo, a gente fala de uma... Realmente ali para você melhorar um pouco mais a sua viagem, tá? Então, esse aqui, basicamente, é todo o script do que você vê lá dentro do Viajar Mais Comidas. Esse aqui é o meu curso principal. Você encontra ele lá na minha bio do Instagram. É só você clicar lá que você vai ver ali toda a descrição dele. Perfeito. Viagem com pontos, galera. Viagem com pontos. É o perfil, é o canal no YouTube. Ele manda muito bem, tá? E assim, atrelado a você aprender a viajar com pontos, é você ter dicas de viagem. Então, nisso entra o Se Liga no Roteiro. Se Liga no Roteiro. Então, a galera que está acompanhando aí do Thales, sigam também a gente. A gente sempre está trazendo muitas dicas de viagem, né, Ilan? Falando do Rio de Janeiro, Brasil, mundo. É que a gente vive no Rio, né? Então, a gente sempre falou de viagem. Viagem e gastronomia. Mas aí veio a questão da pandemia e tudo mais. Então, a gente acabou ficando preso no Rio. E aí começamos a falar de dicas do Rio. Isso. Aí a galera começou a consumir muito, muito, muito o nosso conteúdo. Sim. Então, foi aquele gás a mais, né, para a gente continuar o nosso projeto. E agora, de um tempinho mais para cá, a gente está voltando, retomando a questão das viagens. Então, vai ser menos dicas do Rio e mais dicas de viagem. Já começamos com algumas viagens internacionais, né? Acabamos de voltar de Orlando, Nova York. Agora a gente tem viagem também para fora do Brasil logo em breve. Uma viagem bem longa. Então, tem muita dica de viagem. A gente chegou de viagem, né? A gente já não conseguiu parar, né? Desde o final de novembro. Desde o início de novembro. Então, a gente está viajando agora, quinta-feira. Aí a gente volta na segunda. Segunda, a gente já vai para outra viagem. E aí volta, fica dois dias em casa e depois já vai para outra viagem. Já emenda em outra viagem. Ou seja, daqui para fevereiro, nós temos seis viagens seguidas. Então, é muita coisa bacana. Muita coisa legal que a gente vai trazer para a galera. Muito trabalho. Muito trabalho. Talis, mais uma vez, cara. Obrigado por ter aceitado. Obrigado. Ó, uma coisa, hein? Ilan e André testados e aprovados pela minha mãe, hein? Minha mãe foi para o Rio, cara. Ela me levou ali e está com o bato. Eu quero ir para esse lugar. Eu nem trabalho, né? Olha que coisa boa. Você sabe até o valor do cardápio. Sabe até o valor do cardápio. Perfeito. Você já vai preparado. Cara, ela adora vocês. Ela sempre, assim, sempre comenta comigo. Nossa, eles foram a um lugar, não sei o que. Nossa, tinha o queijo, puxando, assim. Quando eles faziam, não sei o que. Por isso que está falando. Esse carinho, assim, não tem preso. Gente, para dicas no Rio, para dicas, enfim, de vários lugares que eles estão começando a expandir. Segue aqui, se liga no roteiro. Os caras são fera. Eles são muito bons. Eu sigo. Recomendo. Muito bom mesmo. Muito bom. Muito obrigado. Estamos juntos aí. Mais uma vez, obrigado. A gente começou a fazer a nossa live, eu acho que a gente tinha o quê? Dez mil seguidores? Foi a live de dez mil seguidores. Dez mil seguidores, né? Olha, uns 500 mil aqui. Mais de 500 e poucos. Hoje, nas redes, nós somos mais de um milhão de seguidores. Mais de um milhão e cem mil. Muita gente, né? É. Então, bastante trabalho aí. A gente rala pra caramba, né? Sim. Muita coisa. E é isso. Vamos tocar projetos esse ano. E vamos fazer mais lives para essa galera. E o pessoal ficou até aqui. Vale lembrar que se vocês não tiveram... Obviamente, não deu pra responder todo mundo. Foi muita pergunta, né? A gente teve um pico aí de mais de 400 pessoas na live. Tendo dúvida, manda lá pro Thales. Obviamente, é um volume muito grande de mensagens. Ele não consegue responder tudo do dia pra noite, assim, né? Mas, assim, vai chegar na mensagem de vocês. Ele vai responder com todo carinho, tenho certeza. Se tiver dúvida também, a gente também pode ajudar. Acabando aqui, eu vou abrir uma caixinha de perguntas lá. O volume de perguntas lá também é bem grande, tá? Então, a gente vai selecionando as principais. A gente vai pegando em ordem aleatória. Ótimo. E a gente vai respondendo. A partir de amanhã, cedinho, eu já passo a responder tudo. Você pode deixar lá. Ótimo. Perfeito, meu amigo. E vamos continuar fazendo essas lives, porque são tudo de bom. Isso aí. Vamos embora. Grande abraço. Obrigado pelo convite. Obrigado mesmo. Agradeço de coração. O trabalho que vocês fazem ali é muito bonito, né? Então, vocês falando ali dos 10 mil, não sei o que, arrepia aqui, né? Assim, a gente, com o doutor de conteúdo, a gente sabe. A gente, a nossa amizade, né? A nossa amizade com 10 mil, com 10 mil seguidores, a gente já tinha uma amizade. E hoje a gente vai... Isso é incrível. Muito bacana, hein, cara? E aos seguidores aqui, tanto do Tales quanto nossos que estiveram aqui na live, muito obrigado pelo carinho. Obrigado mesmo. De uma segunda-feira, são quase 10 horas da noite, a galera tá aqui mandando coração, né? Enfim, a gente realmente ama o que a gente faz. A gente tá aqui... Falo isso do Tales, eu tenho certeza também. A gente tá aqui fazendo esse trabalho pra vocês, com todo carinho, toda atenção. Sempre por vocês e pra vocês. Então, tendo, prestando de dicas aí de viagem, contem com a gente, prestando de dicas em relação à mídia. Porque, assim, é um universo muito grande, né? A mídia e viagem tá sempre... Sempre atrelados. Então, entra em contato com ele, faz o curso, porque realmente a gente assina embaixo. O cara é muito didático, é muito bom. Obrigado, gente. Mais uma vez. Obrigado, viu? Grande abraço. Valeu. A vocês, gente. Obrigado. Obrigado, pessoal, por estar aí também. Valeu, galera. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.